A Número Regimental declara aberta a décima reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que a deputada e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater os impactos do projeto Mãos Dadas para as comunidades escolares do município de Pavão e Novo Oriente. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da comissão. Requerimento de comissão de autoria do deputado Duarte Bechir, que requer, nos termos regimentais, manifestação de aplauso ao senhor José Ferreira da Silva Filho, pelos relevantes serviços prestados à sociedade mineira por meio da sua atuação na ordem... Demolai? Demolai em Minas Gerais, devendo dar licença da Avenida Bias Fortes, 1119, apartamento 201, Lourdes, Belo Horizonte. Acompanho o quórum de votação, deputada Beatriz Serqueira, deputada Luhana e deputado Cássio Soares. O requerimento está em votação. As deputadas e o deputado que concordam permaneçam como se encontram. O requerimento foi aprovado. Passa a palavra ao deputado Duarte Bechir para a declaração de voto. Ok. Senhora Presidente, deputada Beatriz Serqueira, deputada Luhana, é nossa vizinha ali de Divinópolis, na mesma região. Ilustre deputado Cássio Soares, líder do nosso bloco, representando o sudoeste do estado, lá de Paço. Deputado Arlen Santiago, esse amigo muito preparado, médico, que representa o Vale, o Norte de Equitinhonha, um grande incentivador e apoiador da saúde também. Senhoras e senhores, visitantes, eu queria deixar registrada a minha alegria de poder estar presente nesse momento, onde apreciou-se um requerimento de nossa autoria, mas, ao mesmo tempo, de poder dar as boas-vindas às senhoras e senhores aqui presentes, que farão uma audiência muitíssimo importante, que vão, com toda certeza, delinear os avanços, os novos caminhos à proposta dos mãos dadas com a educação. E aí eu quero deixar aqui, tão somente o meu agradecimento à deputada Beatriz Serqueira e, ao mesmo tempo, dar boas-vindas a todos os senhores e senhoras, que farão parte desse debate. Nós que somos da mesa diretora da Casa, nós não podemos, da mesma forma, fazer parte das comissões. Mas, no passado, eu fui presidente dessa comissão e, com muito orgulho e alegria, tivemos aqui da mesma forma. E hoje a deputada Beatriz, já no segundo mandato, à frente desse trabalho, tem realizado conquistas importantes. E eu tenho a certeza que o debate será muito produtivo. Tenham todos uma boa tarde. A senhora presidente e aos demais pares, meu muito obrigado. Obrigada, deputado. Obrigada aos colegas que contribuíram para o quórum de votação. Passa-se à primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Nossa audiência tem o objetivo de debater os impactos do projeto Mãos Dadas para as comunidades escolares, nos municípios de Pavão e Novo Oriente. Requerimento de minha autoria, nós vamos compor a mesa com as convidadas e os convidados que já estão presentes conosco. Quero convidar para compor a mesa dos nossos trabalhos à superintendente regional de ensino de Teófilo Ottoni, superintendente regional de ensino de Teófilo Ottoni, Eleomar da Silva Araújo. Representando o secretário de Estado de Educação, Jânua, Kaeli, Gervásio. Isso mesmo? Como vai, superintendente? Tudo bem? Convidamos também o vereador da Câmara Municipal de Pavão, Wallace Soares de Abreu Oliveira. Cadê o Wallace? Convidar também, nós temos vários professoras que são convidados desta audiência, para compor a mesa conosco, a professora Inês Pinheiro de Oliveira. Também a professora Nazete Marques Franco. Professora Admilson Salomão. Professora Rosilene Ferreira Batista do Vale. Convidar a professora Luciette Aparecida de Araújo Rosa. Todo mundo que estou chamando está aqui, não é? Está vindo. Está bem, está bem. Todo mundo é convidado também. Dorenice Pinheiro de Oliveira. Nós vamos revezando os lugares. Daqui a pouco, eu acompanho a mesa, convido mais pessoas, nós temos mais convidados, já estão confirmados aqui conosco. Vou registrar quem já está conosco aqui presencialmente, também convidado da audiência. Genilda Gomes dos Santos, professora. Adriana Figueira Alves, que é auxiliar de serviços da educação básica. Edna Maria Pavão, professora. Elisneide Dias dos Santos, professora. Juniel Pavão, Eudim, auxiliar de serviços da educação básica. Eliakim Sander Rodrigues, professor. Patrícia Pereira Sari, professora. Sandra Barbosa de Oliveira, que estão conosco aqui para esta audiência. Convidados, e ainda não chegaram. Tem justificativas? Há justificativas? Tem justificativas? Nós convidamos a prefeita municipal, a prefeita de Pavão, Jane Carla Pereira da Rocha, a estar conosco. Convidamos também o prefeito de Novo Oriente de Minas, Normandes da Costa Jardim. Convidamos os dois, a prefeita e o prefeito, não estão conosco, não é? Não, e também não enviaram nenhuma justificativa até o momento. Não é isso? Isso, não. Convidamos também o secretário municipal de educação de Pavão, Cleiton Martins Rocha. Está conosco? O Cleiton é o vereador. Então, por que ele está como secretário? Mas eu que li errado. Eu que li errado. Pós-Covid, eu troco umas palavrinhas. Clayton. Isso. Então, o Clayton é o secretário. Então, não li errado, não. Clayton, secretário municipal de educação, não está aqui, não. Não. Mas foi convidado. Presidente da Câmara Municipal de Pavão, Sérgio Quaresma. Está conosco? Não. O presidente da Câmara Municipal de Novo Oriente de Minas, o vereador Francisco. Está conosco? Está conosco? Eu estou representando o presidente da Câmara de Minas. Então, por favor, venha compor a mesa conosco. Dá o nome do senhor aqui. Bem, é isso. A gente vai... É para chamar a Rivani? A gente vai compondo a mesa aqui, vai alternando as falas. Mas eu quero também convidar a Rivani Lopes, que é a coordenadora do Sindicute, subsede de Teoflotone, para compor a mesa dos nossos trabalhos também. O senhor pediu a palavra, deputada? Com a palavra, deputado Arles Santiago. Excelentíssima senhora, presidente da Comissão de Educação, Beatriz Serqueira. Excelentíssima senhora Jânua, responsável pelo programa Mãos Dadas, representando aqui o secretário Igor Alvarenga. Quero cumprimentar também o superintendente de ensino, de Teoflotone, e também aqui que eu estou identificando a competente superintendente de ensino de Montes Claros, Levy Mar, que faz um brilhante trabalho em toda a área, e principalmente nessa questão dos Mãos Dadas, e também o superintendente de ensino de Januária, e o professor Antônio, que também tem conseguido grandes avanços na educação daquela região extremamente carente. Cumprimentar o pessoal de Pavão, de Novo Oriente, a todos aí da educação, e aí os nossos colegas deputados. O deputado Cásso Soares, líder do nosso bloco, com muita experiência, a deputada Lohana, que veio engrandecer o parlamento nesse primeiro mandato de deputada dela, e o nosso decano, não posso falar muito decano, porque acho que sou decano de todos, então, o Arantes, lá do sul de Minas, como diz o pessoal, aquele sul maravilha, bem diferente de outras regiões nossas mais sofridas. Mas, parabéns pelo tema, deputada Beatriz, porque essa questão do Mãos Dadas, ele tem sido bastante interessante. E tudo na vida tem começo, tem meio, e a gente vai caminhar para um dia chegar ao fim. Tudo vai ter fim. Como diz Fernando Sabino, do Encontro Marcado, no fim tudo se acerta. Se não se acertou, é porque não chegou ao fim. E a gente tem visto os avanços e as agruras da educação. E, com esse programa Mãos Dadas, eu acho que o governo do Estado acabou conseguindo adiantar uma questão que está na Constituição, de que a educação fundamental é uma prioridade da educação municipal. E eu tenho vários exemplos de municípios que fazem uma educação municipal de primeiro mundo. Às vezes, até... Me desculpe aqui o pessoal da educação estadual. Às vezes, até melhor do que a educação estadual. E, em algumas oitivas que eu já tive, a gente, às vezes, ouve falar não, não pode ir para o município. Bom, se a educação municipal for muito ruim, nós teríamos que acabar com a educação municipal. Nós temos que ficar olhando, vigiando, melhorando e fazendo com que todas as educações possam ser melhores. Eu tenho alguns exemplos. Aqui estão dois municípios. Mas eu tenho vários outros exemplos. Como, por exemplo, a cidade de Salinas, onde foram feitas mãos dadas e agora nós estamos vendo com essa questão da municipalização, e o governo do Estado, ele poderia simplesmente falar o seguinte, não vou pegar turmas de primeiro ano, não vou pegar turmas de segundo ano. E aí, com cinco anos, teria acabado em toda Minas Gerais essa questão da mudança. Só que o governo do Estado, ele, então, acenou com a questão do mãos dadas e com alguns incentivos para que os municípios pudessem se adaptar de uma maneira para receber melhor esses alunos e as pessoas que fossem, então, dar aula no município, com melhores escolas, com melhores creches, educação infantil. E lá em Salinas, então, foi feito. O prefeito Quinca faz um grande trabalho lá na cidade e a base dele lá é de um amplo viés de partidos. e ele, no princípio, teve muita dificuldade para aprovação na Câmara da questão dos mãos dadas. Aí foi aprovado, já tem mais de um ano, já muitas obras, muitas melhorias, e, com isso, hoje, praticamente, em Salinas não se tem mais críticas à questão dos mãos dadas. E aí, então, as crianças vão ter mais creches, vão ter melhores escolas. E uma das coisas que, na época, eu conversei com a secretária Júlia Jânua é que tínhamos que pensar em todos. E uma situação que me preocupava bastante é que vai municipalizar. Muito bem. E o professor do Estado efetivo? Ele vai ter que sair da cidade? Isso nós não queríamos aceitar. E ela entendeu, e aí ficou explicitado que os professores que quisessem ficar no município, o Estado iria pagar, manter o Ipseng, e indeterminadamente. Ficou aí uma dúvida na época dos professores que estariam designados. Realmente, aí seria um problema. E aí, hoje, nós estamos vendo a dificuldade que nós vamos ter, porque eu não sei como é que vai funcionar a educação quando não tiver mais a possibilidade de buscar designados. Vou aprender. Sou novo, quero aprender muito ainda. Vamos ver como isso vai ser feito. Acredito, acredito que o governo do Estado está se preparando, tanto que vai fazer um concurso agora de quase 20 mil novas vagas para poder cumprir a Constituição, que é colocar os designados ou outros que passarem no concurso, então vão acabar assumindo. E, com isso, de não ter a possibilidade de designar, às vezes, a gente cria uma possibilidade, tem que o município avaliar bem a possibilidade de contagem do tempo para fins de designação municipal, tanto estadual quanto municipal, para que, com isso, a gente não cometa, cometa o mínimo possível de injustiças com as pessoas que aí têm mais tempo e estão lá. Então, às vezes, a designação que não vai ter mais no governo do Estado, ela vai ter a oportunidade, aqueles que não passarem no concurso estadual, de poderem estar designados no município. Depois disso, nós tivemos umas batalhas na Secretaria de Estado da Educação da cidade de São João da Ponte. O prefeito Danilo, um grande amigo, que o pessoal faz parte da base dele, é um prefeito do PT, e ele quis muito a questão dos mãos dadas. E houve uma carga muito grande. No dia que foi votado, por exemplo, para que os vereadores saíssem da Câmara, teve que ter escolta policial. E, agora que as coisas começaram a andar, com mais de 31 milhões de reais, nós estamos vendo que praticamente não existe mais nenhuma retaliação aos vereadores ou ao prefeito Danilo, que está empregando muito bem os recursos para colocar naquela cidade. Também estamos vendo, e o secretário Igor foi comigo até a cidade de Capitão Enéas, onde o Estado tem feito mudanças e melhorias nas escolas estaduais. A Levemar pode, depois, se for o caso, até explicitar melhor. E também melhorando a questão das escolas, de zona rural, facilitando. Houve também uma sensibilidade, Jânua, da Secretaria de Estado da Educação em colocar, às vezes, mais recursos, no Mãos Dadas, na questão do transporte de melhor qualidade dos alunos. E, agora, está sendo implantado também na subintendência de Montes Claros, em São João do Paraíso. Está sendo colocado, foi colocada a questão dos Mãos Dadas. E lá, Jânua, gostaríamos que você levasse o recado para o secretário, que já tem o terreno, que a prefeita está pronta para poder construir, a Escola Estadual Mendes de Oliveira, que vai ficar com o curso, principalmente o segundo grau e algumas coisas depois da quinta, da sexta à nona série. Então, é uma determinação constitucional e houve uma sensibilidade, felizmente, do governo do Estado de ajudar os municípios para que os traumas fossem o menor possível. Vão acontecer? Vão. Vamos aí ter um aprendizado? Vamos. Então, precisa realmente de muito diálogo para que as pessoas não venham a ser sacrificadas. Nós queremos que a educação avance sem deixar ninguém para trás. Essa é a minha opinião. Eu tenho sido um entusiasta. Eu, como sou muito amigo do prefeito Fouad Noman, interagi com o secretário Igor para que pudéssemos ver o que Belo Horizonte poderia estar assumindo, o que poderia estar acontecendo aqui em Belo Horizonte. E Montes Claros praticamente estava certo a questão dos mãos dadas. E o prefeito de Montes Claros, Humberto Souto, que fez seus 89 anos e passou quase dois, quase três anos dentro de casa com a questão do Covid, e mesmo dentro de casa, sem votar nele mesmo, ele teve 85% dos votos da cidade. Então, ele está preparando um grande pacote de melhoria da educação municipal em Montes Claros, com mais de 300 milhões de reais de investimento, e ia estar fazendo a questão dos mãos dadas e assumindo uma outra parcela realmente maior até de investimentos. Acontece que ele, que tem uma biografia muito interessante, já foi presidente do Tribunal de Contas da União, deputado federal, deputado estadual, vereador, ele ficou com um pouco de receio de fazer mais 250 milhões de reais de obras com recursos estaduais, mas dos 300 que ele vai fazer, 550 milhões de reais iriam ser construídas, 46 novas escolas na cidade de Montes Claros. Isso, Janua, 46 escolas novas seria mais do que tudo o que foi feito nos últimos 12 anos de escolas novas em todo o estado de Minas Gerais. Aí ele ficou com medo da prestação de contas e daquilo sujar, manchar a sua biografia, e acabou não assimilando os alunos, apesar de ele ter o apoio lá da Câmara. Então, a gente vai estar ouvindo, vendo todas as posições e buscando colocar aí no centro sempre o aluno que precisa, que deve ser o foco da questão de educação, sem também deixar prejudicar as pessoas que colocam sua vida para poder ter essa nobre missão de dar aula e pegar esses alunos e fazer com que eles possam aprender o máximo possível. Quando eu fiquei sabendo daqui, eu vim aqui parabenizá-la, deputada Beatriz, por essa audiência, que eu tenho certeza, no final dela, algumas posições que possam ser antagônicas ou divergentes, que aí a gente possa dar uma olhada e aí a Jânua levar para o secretário Igor a maneira melhor, e para os superintendentes, a maneira melhor de dialogar com todas as categorias de professores, de atenção básica, de alunos, de pais de alunos, para que a gente consiga o nosso dever maior, que é ver nossas crianças bem alfabetizadas. Muito obrigado. Desculpe a demora. Obrigada, deputado. Eu pergunto se algum colega deputado deseja fazer uso da palavra nesse momento. A voz eu deixei toda na obstrução para o governo não dar mais privilégios para as locadoras no plenário. Então, peço desculpas, porque toda vez que o governo privilegia locadoras, está tirando dinheiro de onde deveria estar. Eu gastei a voz toda no plenário, deputado. Algum colega deputado quer fazer alguma consideração? Nós vamos... Eu quero também convidar a Denise de Paula Romano, que é a coordenadora geral do Sindhuti, também a nossa convidada para essa audiência. Gente, o projeto Mãos Dadas, ele é acompanhado pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, desde o seu início. Ele foi lançado no primeiro, se não me engano, no trimestre de 2021. E nós fizemos a discussão, primeiro no âmbito geral, dos impactos do projeto Mãos Dadas. Depois, nós fomos acompanhando cada situação que chegava à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia nos anos de 2021 e de 2022. Nós fizemos, então, várias audiências públicas a respeito. Primeiro uma geral, e depois específicas de região ou de municípios. Também fizemos... Eu participei de várias audiências públicas promovidas por câmaras municipais que discutiam a situação da adesão, porque as câmaras municipais precisam autorizar. Inclusive, a deputada Lohana está lembrando, ela era presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia de Divinópolis, enquanto era vereadora, e participei de uma audiência com ela lá. Então, nós vemos acompanhando esse processo desde o seu início. E essa audiência, quando as audiências acontecem, esse requerimento é de minha autoria. Quando essas audiências acontecem aqui, é porque as coisas deram errado nas cidades, é porque não tem diálogo nas cidades, é porque não tem participação das comunidades escolares na definição nas cidades. Então, a realidade é um pouco diferente do discurso de que o projeto Mãos Dadas seja algum projeto bom possível. É um caos o Mãos Dadas, é uma tragédia. Eu posso citar já Pomvar, em que a situação foi tão absurda que municipalizou o sexto ao nono e não municipalizou o primeiro ao quinto. E ninguém conseguia explicar, em termos técnicos, como a Secretaria de Estado da Educação conduziu essa municipalização, que, neste momento, está suspensa por uma decisão eliminar, dado o grau de irregularidades. Não tem diálogo, gente. Eu não ia fazer nenhuma fala agora, mas, como eu vi que a gente está antecipando uma discussão geral de Mãos Dadas, sabe como é que as escolas estaduais de Japão VAR ficaram sabendo na municipalização? 20 minutinhos antes da votação. A Secretaria de Estado da Educação conversa com alguma das comunidades escolares das suas escolas estaduais? Não. Não. Nem a secretaria, nem as superintendências. Sabe como é que é feito? Rapidinho, rapidinho. 20 minutos. Foi o tempo. 20 minutos. Foi o tempo que a escola soube e a escola que ia ser votada na Câmara Municipal. E assim foi. Em Japão, o VAR foi votado na Câmara Municipal, municipalizando o sexto ao nono e deixando para o Estado do primeiro ao quinto. Eu estive em Vazelândia, cujo processo de municipalização foi derrotado na Câmara Municipal pela segunda vez. O projeto entra em uma segunda para ser votado em uma quarta, porque a rapidez é o fator inibidor do acesso às informações, porque, sem as informações, as pessoas sequer têm a dimensão da complexidade que é o projeto. E aí a rapidez da votação é para impedir que possa haver resistência nessa votação. Acompanhei a discussão em Itacarambi, derrotado também na Câmara Municipal. Vai lá em Vazelândia e pergunta quantos diálogos prévios com a comunidade escolar e com os profissionais da educação aconteceram antes do termo de adesão ou do envio do projeto de lei à Câmara Municipal. Aliás, projetos de lei que são uma vergonha, não é, gente? É um copia e cola. Eu tomo a consultoria contratada? Não sei. Porque a gente vivencia uma aberração legislativa do governo do Estado orientando prefeituras e câmaras municipais a estabelecer obrigações para o Estado. Eu posso aprovar obrigações para os servidores federais? Eu posso começar a legislar para as universidades federais, institutos federais? Mas, na visão da turma do governo Zema, as câmaras municipais podem ser garantidoras de direito de servidores estaduais, enganando e mentindo, dando a falsa ideia de que tudo estará preservado. Porque é um copia e cola. Eu tenho uma pastinha com todos os projetos de lei que estão circulando por aí. É um copia e cola muito, muito idêntico. O projeto Mãos Dadas, até o momento, ele fracassou. Tanto fracassou que, de alguns poucos mil, vai aumentando o valor. Eu participei da discussão em Itaguara. Itaguara, os valores baixos. De repente, chegou o quê? Cinco milhões? Vai aumentando para convencer. Aí você vai hoje... A gente tem que querer para o outro o que a gente quer para a gente. Coabitação. A gente topa? Nossos filhos e netos em coabitação? Ou só serve para os filhos dos outros? Como é que nós, da educação, cargos comissionados ou não? Superintendentes ou não? Como é que a gente aceita a volta de coabitação, gente? Não envergonha a gente, não? Voltar a uma coisa da década de 90, 80, sei lá de quando era a coabitação. Porque é tão caótico, mãos dadas, você não tem uma progressão, você não tem um gradativo. É de uma vez. Vamos voltar lá em Itaguara para a gente ver os problemas da coabitação? Vamos voltar em Mateus Leme. Como que o Estado, para uma rede municipal que não tinha expertise nenhuma, lá muitos países, o sexto ao nono, como é que o Estado jogou de um ano para o outro, de um ano para o outro, todo o ensino fundamental, gente? Não teve um processo, não foi aos poucos, não teve um planejamento de espaço físico, jogou. E nós estamos dizendo que está dando certo? Nós vamos em Mateus Leme esse ano? Comissão de Educação vai lá? Para ver, a gente aceita a coabitação para os nossos filhos, para os nossos netos? Ou para os filhos dos outros pode? Porque o caos de uma escola coabitada, quem é da educação sabe. O Estado de Minas Gerais está tão falido, está tão desgraçado, que tem que coabitar? Está sim? Não, mas está sim. Vamos coabitar. Não temos saída. Vamos coabitar. Vamos para a rede municipal, e a rede estadual juntos, porque nós não temos saída. É sério? Nós estamos nesse nível de aprofundamento, de desigualdades na educação, e estamos vindo aqui defender isso. É sério que nós estamos dizendo nos nossos municípios que a Constituição Federal obriga a municipalização? Vamos ler juntos? Vamos, vamos ler juntos. Constituição Federal. Artigo 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Parágrafo 1º. A União organizará o sistema federal de ensino e dos territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matérias educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino, mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Parágrafo 2º. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Parágrafo 3º. Tem um parágrafo 3º. Tem um parágrafo 3º. Não podemos ler só até o segundo, não. Parágrafo 3º. Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Vou ler de novo. Parágrafo 3º. Os Estados... Estou lendo a Constituição Federal. Artigo 211. Os municípios, os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Qual a parte que está escrita na Constituição Federal que isso tem que acontecer? Porque essa é a mentira que é contada. Um município fala até 2025, o outro até 2024. É uma loteria. Aí perguntamos, cadê a legislação que estabelece essa regra? Aí alguém consegue nos responder que é na Constituição Federal. Então, a Constituição Federal, que nem separa anos iniciais de anos finais, ensino fundamental, estabelece que é prioridade dos municípios e dos estados o ensino fundamental. Quem está retirando o parágrafo 3º da Constituição Federal? A situação dos servidores é outra dinâmica de mentiras, que vai contando para favorecer a municipalização, e depois é cada um por si. Nós vamos junto lá com as professoras de Nova União, que o governo fechou a educação que atendia assentamento para fazer municipalização, conversar com a professora que teve redução de salário, de remuneração, porque ela saiu da regência do primeiro ao quinto ano. Nós vamos lá conversar com ela. Porque ela procurou todo mundo depois. Aí ela bate na porta dos vereadores que aprovaram a municipalização, ninguém dá notícia. Ela bate na porta da superintendência para resolver por que ela teve essa redução de remuneração, ninguém dá notícia. Porque o problema depois fica com a pessoa. A pessoa depois vai se virar sozinha. A assessoria minha está pegando a legislação estadual, que ninguém conta para os servidores efetivos, que, a qualquer tempo, os servidores podem ser chamados de volta estando em adjunção. Nós não vamos contar isso para a categoria quando a gente a ilude, dizendo que essa adjunção não é até a aposentadoria, não é enquanto ela quiser ficar em adjunção. Nós vamos falar, não, fica lá pelo tempo que você quiser. A gente não vai dizer a essa pessoa que o próximo governador pode chamá-la de volta, que a legislação estadual permite que ela seja chamada de volta. Nós vamos dizer que não tem impacto de desemprego a municipalização, porque o comporta de uma rede municipal é idêntico ao do Estado, gente. Cabe o que está saindo do Estado, cabe direitinho na rede municipal, de modo que está equalizado, não tem desemprego? Sério? Sério que a situação das ASBs no Estado é a mesma dos mesmos cargos equivalentes em todas as redes municipais? Para a gente dar essa garantia de que não terá prejuízos, porque a ASB não tem concurso em vigor, o governo não pretende fazer concurso. Sério que a gente está dando essa garantia? Sério que, pedagogicamente, está de boa a gente colocar professora da rede estadual, que tem um terço de hora atividade, numa rede municipal que não tem um terço de hora atividade? Pedagogicamente, isso está 100% na visão do governo? e de toda a equipe gestora, de superintendência, de secretária de Estado da Educação? Não tem problema? Sério que a gente não se importa dos municípios não terem dado conta de ter seus planos de carreira e que não darão conta, porque estão assumindo mais despesas? Carreiras diferentes, jornadas diferentes, oratividades diferentes? Então, é muito esforço para convencer de um projeto que deu errado até o momento. Deu errado. Porque, se tivesse dado certo, nós não estaríamos aqui. O projeto tinha prazo. O projeto não era para ter sido esticado até 2023. Era um projeto para fazer o processo de municipalização dos mais de 400 municípios rapidamente. processo que começou sem que o governo cumprisse a lei estadual de autorização prévia das câmaras municipais. Peguem os powerpoints do projeto original. Era de porta fechada, em gabinete. Só depois que o Sindhute começou a alertar que precisava passar por prévia autorização legislativa qualquer processo de descentralização, é que as câmaras municipais foram incluídas. E, paralelo a isso, o que o governo fez? Enviou um projeto de lei para a Assembleia, instituindo o Mãos Dadas, retirando das câmaras municipais a prévia autorização legislativa para descentralização. projeto de lei que não foi aprovado ainda, que está... Foi desarquivado? Tem que ser desarquivado? Projeto de lei que nem existe mais na Assembleia. Ele foi arquivado com o final da legislatura e o governo nem pediu o desarquivamento. Quem sabe depois de hoje pede. porque vocês estão entrando em uma jogada de recursos financeiros, de adjunção, de termo de adesão, por resolução. Mãos dadas que diz respeito à execução de orçamento do Estado, empenho, execução, sem uma norma. é meramente uma resolução de segurança total aos municípios, porque eu posso trazer aqui, não é o objeto, mas eu posso trazer ano a ano do governo Zema o empenhado na educação que não foi executado e cuidado. Ou seja, ele assume, tem aquela dívida mesmo, quer que eu traga o documento do prefeito que registrou para a categoria que o que foi acertado com ele e ele não recebeu? Porque a gente também tem. Nós estamos fazendo um balanço do mãos dadas que vai ser dia 5 de julho. Já deixo o convite de novo para todo mundo. Dia 5 de julho nós vamos fazer um balanço do mãos dadas a nível geral. Esse de hoje foi um compromisso que eu assumi com a categoria quando eu estive em Novo Oriente, em Novo Oriente de Minas, e diante do desespero da categoria, do desespero, porque a mobilização do governo não vai abafar a realidade aqui dessa audiência. O desespero da categoria que não é escutada, que não tem democracia nas relações, que não tem conversa com as comunidades escolares, que as comunidades escolares sabem por terceiros quando sabem que a sua escola está em processo de municipalização. Tem democracia, não. quando alguma coisa é boa, não tem problema debater, não é verdade? Não tem problema dizer à comunidade que a perspectiva é a da melhora. Ninguém conversa do governo, conversa com as comunidades. As discussões começam depois que não se aprova em tempo recorde a municipalização em Câmara Municipal. como é que foi em São Francisco? Projeto protocolado em uma sexta para ser votado em uma segunda? Constrange ninguém isso? Não é? Dez horas da manhã era a reunião da Câmara Municipal de São Francisco. Que comunidade? Deve ter sido um final de semana muito intenso de diálogo com a comunidade, porque é do protocolo na sexta para votar na segunda. São João da Ponte? Tragédia. Eu estive lá. A diferença é que eu vou no chão da escola sem tapete vermelho e converso com professores, converso com estudantes, converso com comunidade, que, no momento em que eu estive em várias escolas, ninguém sabia nada. Para onde vai? Como será? Qual a habitação? Qual é a dinâmica? Enquanto o governo usa o dinheiro que deveria estar sendo investido na rede estadual para incentivar politicamente a adesão a mãos dadas. No ano, agora, estamos em 2023, é um pré-ano eleitoral municipal. Então, de fato, 2023 vai ser a farra do mãos dadas, porque é o tempo que o prefeito tem de receber o dinheiro para mostrar para o processo eleitoral de 2024. é isso que nós vamos enfrentar até agora. Não tem critério. Qual é o critério da negociação? Por que começa com 800 mil e vai para 5 milhões? Negociação? Essa negociação não acontece com o Sindhute, por exemplo. Começa com 2.350 reais pagando o piso, vamos chegar a 5 mil pagando o piso, vamos fazer mais do que o governo federal, o MEC, estabelece. Não tem critério, objetivo da negociação, como é que sai de um e pula. Mas, para os prefeitos, vai ser um bom negócio. Então, os prefeitos, de fato, vão se empenhar muito em receber esses milhões para começar a mostrar algum retorno político ou para a sua reeleição, ou para a sua sucessão, e também dos vereadores que, eventualmente, forem parceiros nesse processo. comunidade, nós devemos ter feito umas 10 audiências públicas com comunidade, não foi com cargo comissionado de ninguém. Comunidade. Nós fizemos questão de fazer isso, de pegar a realidade de quem estava vivendo. Montes Claros, uma tragédia, uma tragédia. Ninguém sabia responder nada. 37 escolas, não foi isso, envolvidas na municipalização? Vocês viram a audiência que nós fizemos aqui? A ausência de dados, questões que a secretaria ainda não tinha encaminhado. Como é que nós, primeiro, municipalizamos para depois entender o que vai ser feito, para depois dizer o que vai ser feito, para depois compreender qual vai ser o mecanismo de gestão para o próximo período? Não tinha nada, gente. Nós fizemos audiência aqui, questões que não dependiam, nesse caso, da superintendência regional de ensino, não dependiam da superintendência regional de ensino, dependiam da secretaria de Estado da Educação. E o que eu acho que é mais grave, e é o que eu vou mostrar ali, quando vocês vão convencer prefeito, vocês não analisam a realidade do município. Vocês só dizem, Fundeb, vocês vão receber, que é óbvio, a matrícula, o dinheiro vai acompanhar o menino, por onde ele for. mas vocês não sabem o que o município já investe por aluno e o que o município precisará investir, continuar investindo, para manter a mesma qualidade que ele oferta hoje à sua comunidade. Não é debate do que é melhor, do que é pior, porque essa tentativa de colocar uma rede contra a outra é extremamente cruel. Não se trata de... Se a gente é contra a municipalização, porque o ensino do município, a gente está dizendo que o ensino no município não é bom. A discussão não é essa. O município e o Estado têm qualidade, têm suas dificuldades, têm seus problemas, têm seus méritos. Como é que vai ser o planejamento do atendimento à educação infantil? Que, quando vocês ofertam a municipalização, o dinheiro é para a obra, não é, gente? É obra, reforma e equipamento. O custeio fica com o município. E é isso que o município... E são essas informações que ninguém dá ao município, do custeio, do dia a dia, que vai ficar com o município. Aliás, vai ficar com o próximo prefeito. Porque, como a gente está na rota pré-eleitoral, vai avançar muito a pressão para a municipalização. E os diretores de escola do Estado que se posicionam contra e são advertidos de que, mesmo eleitos pela comunidade escolar, eles não podem manifestar opinião, não podem defender a sua escola estadual. Posso citar vários municípios que isso já aconteceu. Aliás, hoje, eu recebi de um. Então, se a gente quer antecipar aí um balanço do Mãos Dadas, nós vamos pegar ali. Eu peguei emprestado os estudos. Aquele ali é de Novo Oriente, de Minas? É? Sim, mas é o de Novo Oriente? Ali, primeiro, as disposições constitucionais. Para a gente enterrar essa teoria de que o Mãos Dadas é porque é a Constituição Federal que determina. Constituição Federal... Eu li os artigos, então não vou nem ler, não vou nem precisar de novo. Ah, não, então está na LDB. A LDB estabelece ali incumbência dos estados, definir com os municípios, formas de colaboração na oferta do ensino fundamental. Colaboração é um pouquinho diferente de obrigação. Porque se o Estado não tivesse a previsão constitucional de receber matrículas do ensino fundamental, ele não receberia Fundeb por essas matrículas. Então, vamos lá. Ali está dizendo... A gente pode passar, porque, como eu fiz a leitura da Constituição Federal, para que a gente não tenha mais nenhuma dúvida, nunca mais... Não, agora falta, pode voltar. Porque a gente não tenha nenhuma dúvida. Ali, olha. Ali é exatamente o que eu acabei de dizer, sobre os recursos do Fundeb, que, portanto, o Estado recebe recursos do Fundeb pelas matrículas do ensino fundamental. Então, vamos parar de tentar convencer o município pelo argumento errado, dizendo que a obrigação é do município e não do Estado com o ensino fundamental. É do município e é do Estado. A gente precisa arrumar outro argumento, não a tentativa de distorcer a Constituição Federal, quer dizer, rasgou a Constituição Federal, porque a Constituição Federal não estabelece isso. Podemos seguir? Esse estudo vai ficar no site da Assembleia, então, fica disponível para todas as pessoas acompanharem. Pode seguir. Vou continuar seguindo. Desculpe. Ali, olha. Esse estudo, por exemplo, é de Novo Oriente de Minas. Em caso de adesão ao projeto Mãos Dadas, não pode parar um pouquinho. Rede Municipal de Ensino de Novo Oriente de Minas aumentará em 26% o total de alunos atendidos do ensino fundamental. Então, ali vai ter todas as matrículas dos anos iniciais do ensino fundamental a serem municipalizadas. O que hoje é do município são dados do centro escolar, não é isso? Dos anos iniciais, o município 512, da rede estadual 133, e o que representaria o aumento com a municipalização. Agora pode seguir. Aqui vai dizer as fontes de recursos. Uma fonte de recursos do próprio Estado, transferência de recursos. Essa questão é uma questão que é importante. Pode passar. Porque sempre... Aqui, a secretaria está aqui. Pode parar aí. A secretaria está aqui, mas todas as situações de municipalização que eu já acompanhei, os recursos sempre são para obras, reforma, construção ou equipamentos. Também tem para equipamentos. Não tem recursos de custeio. E esse é o dia seguinte para o município. Eu acho que foi muito importante o governo Zema ter evoluído e parado de comparar com o Ceará. como se nós e o Ceará tivéssemos a mesma extensão territorial, o mesmo número de municípios, o mesmo avanço em relação ao salarial dos profissionais e da carreira, como se pudesse comparar um Estado com o outro. Mas há uma diferença fundamental na questão do processo do Ceará, porque o Estado dividiu receita. O Estado dividiu receita. Os municípios passaram a ter mais receita permanente, coisa que, em Minas Gerais, o governo Zema está repassando despesa. Só a despesa. Porque é só a despesa. Poderiam ter copiado o Ceará em relação a isso. Mas nem o ICMS educacional nós conseguimos avançar aqui. O governo teve dois anos para regulamentar o ICMS. Eu não consigo nem explicar para vocês como é que dois anos o governo Zema teve para regulamentar o ICMS educacional, de 2020 a 2022. Não regulamentou. Municípios tiveram prejuízos em 2022. Terão prejuízos esse ano. E, quem sabe, esse ano, com muita fé, a gente consegue fazer essa regulamentação do ICMS educacional. Ali, aquela parte colorida está dizendo o seguinte. Não há garantia. Essa é a parte que ninguém fala para as câmaras municipais e para os municípios. Então, eu vou falar. Não há garantia que esse recurso seja, de fato, transferido para as prefeituras. Pois, como o próprio governo informou, é o projeto de lei do Mãos Dadas. A transferência de recursos depende de disponibilidade financeira e orçamentária. Com a municipalização, o Estado é obrigado a repassar às prefeituras todos os recursos que recebeu decorrentes do número de matrícula. Isso significa que a receita do Estado, que financia a educação, reduzirá. Essa parte, também, que eu não consigo compreender, é como a gente tem uma equipe da educação que joga contra a educação. que joga contra a educação. Comentava isso aqui ontem com o representante da CEPLAG, na audiência que a gente fez sobre a situação dos aposentados. E a minha birra é exatamente essa. Eu acompanhei algumas vezes, por exemplo, quando o comando-geral da Polícia Militar vem à Assembleia prestar contas. E, nas contas que eles prestam, eu sempre observei que o comando defende os seus. o comandante-geral da Polícia Militar defende os seus policiais, defende os seus policiais, luta para mais recursos para pagamento de férias-prêmio, luta para resolver problemas de promoção, que eles têm promoção na carreira deles, luta por eles permanentemente. No nosso caso... Isso eu observo desde o primeiro ano que estou aqui, 2019, com que força o comando defende os seus, porque sabe da importância de quem está ali, no caso, policial que está na rua, que está executando o trabalho da segurança pública. O professor que está dentro da escola que está executando o seu trabalho. A gente pode passar até a tabela 2. sempre a gente vai ter, então, um estudo mais completo dos repassos do governo, porque, de fato, você tem as receitas que estão vinculadas, estão todas aí, salário e educação, PNAE, PDDE, Fundeb. Podemos passar. essa tabela 3, que são as matrículas, valor investido por aluno, investimento dos anos iniciais do ensino fundamental. A fonte desses dados é o INEP, microdados do censo escolar, o Tribunal de Contas do Estado, tem, ano a ano, as matrículas dos anos iniciais, qual foi o investimento total e o investimento por aluno. O investimento por aluno dos anos iniciais do ensino fundamental do município de Novo Oriente, em 2022, por aluno, foi R$ 14.753,22. Os municípios investem bem por aluno. Todos os estudos que eu já acompanhei, município a município, o investimento, ele é um investimento importante. O governo do Estado, por exemplo, informou que, em 2021, o investimento por aluno no projeto Mãos Dadas, ali, o município de Novo Oriente, investe R$ 14.753 por aluno. O governo informou que o investimento do Mãos Dadas por aluno é de R$ 4.595. Vamos para a tabela 4. A tabela 4 vai ser um comparativo do aumento de investimento e aumento de receita com a municipalização. Nós continuamos o exemplo de Novo Oriente de Minas. O investimento necessário para atender o aumento de matrículas, vocês vão lembrar que o aumento de matrículas foi, acho que, a primeira tabela. Então, considerando esse aumento de matrículas que terá e o aumento de receita com a municipalização, uma tabelinha aí para trás mostrou o que é aumento de receita. Então, considerando o aumento de matrículas, o que o município investe por aluno no município e o que o município vai aumentar, porque, sim, aumenta a receita. Você tem uma série de recursos que são vinculados, que vão acompanhar o estudante. Tem aumento de receita? A nossa pergunta é se o aumento de receita comporta o aumento de matrículas e o que hoje é o investimento da prefeitura. No caso, o aporte mínimo de recursos pela prefeitura tem que ser de R$ 1.158.771,41. É exatamente essa tabela que está aí. Não é isso? A tabela número 4. Então, mesmo que o valor proposto pelo governo seja superior a R$ 1.158.771,00, o recurso do governo é um recurso utilizado para construção, reforma, compra de equipamentos. Nós estamos falando de custeio. Nós fazemos essa conversa nas câmaras municipais? Nós sabemos qual é o investimento de cada prefeitura que nós ficamos pressionando para municipalizar? Quanto que a prefeitura investe por aluno para saber se a prefeitura consegue, médio prazo, sustentar esse aumento de custeio? Porque o recurso que vai é para a obra, é para a reforma. Não estou dizendo que o município não precise deste investimento. O que eu quero dizer é que o custo da municipalização de médio prazo vai trazer dificuldades ao município, que vai começar a negar direitos aos seus servidores, que vai começar a não ter condições de implementar políticas de carreira para os seus servidores, não vai ter condições de melhorar as condições de cada escola. Vamos seguir. Vamos seguir. Nós temos um plano estadual de educação que não tem municipalização, que não tem meta de descentralização. O governo Zema tem quatro anos que colocou no fundo da gaveta o plano estadual de educação e criando os seus próprios projetos. Trilhas do futuro, trilhas do futuro docente, mãos dadas, somar, mas o plano estadual de educação, que deveria ser a nossa prioridade, não é o que é a prioridade do governo, que é uma lei. O resto é, assim como hoje nós estamos tentando impedir que a turma da Localiza e das grandes locadoras lucrem no Estado, porque nós estamos diante de um governo que privilegia interesses de grupos econômicos, como são as locadoras, como são as empresas da educação, que o governo está salvando muita pequena empresa da educação pelo Trilhas, pelo voucher, que não tem nenhuma autorização legislativa para fazê-lo, porque, se nós fossemos seguir o plano estadual de educação, estaríamos indo em outra direção, não na privatização da educação, não em banco privado, banco privado, instituto da natura, fazendo política dentro da educação. Olha aí, a taxa de atendimento da educação infantil. Esses dados estão de acordo com a Fundação João Pinheiro, que é o Índice Mineiro de Responsabilidade Social. Atendimento de 0 a 3 anos, 19,75% das crianças de 0 a 3 anos têm atendimento na educação infantil. Essa é aquela parte que nós podemos voltar à Constituição Federal. Vamos, juntas, voltar à Constituição Federal. porque a Constituição Federal, lá no seu artigo 211, parágrafo 2º, os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Se eu perguntar para o parágrafo 3º, não tem educação infantil no parágrafo 3º. Tem educação infantil no parágrafo 1º? Também não. Ou seja, o governo está estrangulando o município para que ele não consiga ter condições do custeio para resolver sua demanda de educação infantil. Como é que nós estamos empurrando matrícula de ensino fundamental para o município que não resolveu o seu problema de educação infantil? Alguém vai me argumentar, mas o recurso é para a construção da escola de educação infantil. E quem vai pagar a professora que vai estar lá dentro? E quem vai pagar o custeio dessa educação infantil? Ainda, taxa de... Gente, o município não universalizou quatro e cinco anos de acordo com o índice mineiro de responsabilidade social, 87,16%. Como é que o município que não deu conta da sua responsabilidade? Porque nós lemos a Constituição aqui e educação infantil não é de mais ninguém, não. Pergunte à Constituição. A Constituição já nos respondeu. Como é que nós estamos achando que é possível aumentar matrículas do ensino fundamental para um município que não resolveu a educação infantil? Aí eu vou fazer uma outra pergunta. O município apresentou um planejamento da universalização da educação infantil, do cumprimento da meta, que diz respeito ao cumprimento da meta. Eu acho que... Vamos resgatar os estudos de São João da Ponte e de Salinas. Durante a audiência eu vou trazer as informações de Salinas, de São João da Ponte. Montes Claros também. Já que nós ampliamos o leque aqui, nós estamos por conta, não é isso? Tem gente que viajou a noite inteira para estar aqui, então nós vamos fazer uma boa audiência. Os alunos que estão chegando são de onde? São Lourenço. São Lourenço? Bem-vindos! Bem-vindas! Você quer uma reunião da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia? Está um pouquinho tenso, porque nós e o governo discordamos aqui das coisas. Vocês chegaram nesse ponto. Bem-vindos! Fiquem à vontade pelo tempo que vocês quiserem estar conosco. Vocês sabem que são 22 comissões permanentes na casa, não é? Essa é uma das 22 comissões permanentes. Meu nome é Beatriz Serqueira, sou professora, deputada estadual e sou presidenta desta comissão, que é a de Educação, Ciência e Tecnologia. Essas comissões são de cinco membros. Nós temos comissão de sete membros. Nós falamos que são as grandes comissões, Constituição e Justiça, Fiscalização Financeira e Orçamentária e Administração Pública. E as comissões de cinco membros. Essa é uma comissão de cinco membros e da comissão, só estou eu aqui agora. Mas estamos com o primeiro secretário da Assembleia Legislativa, que é a minha esquerda, o deputado Antônio Carlos Arantes, que faz parte da mesa diretora da Assembleia. Temos uma mesa diretora que tem um presidente e temos na mesa diretora, pela primeira vez na história do Parlamento Mineiro, uma mulher na mesa diretora como vice-presidenta, que é a deputada Leninha. Depois vocês pesquisem nas redes, deputada Leninha, pode pesquisar, pode me pesquisar também se vocês quiserem. Mas estamos aqui no meio de um debate. Fiquem à vontade, sejam bem-vindos e sejam todas bem-vindas. Estamos onde? Na parte do atendimento, da taxa de atendimento de Novo Oriente e de Minas. Bem, vou passar para a parte dos profissionais da educação. Varzelândia não paga um terço de férias para os seus contratados. e alguém defendendo que o tempo de serviço do Estado vai valer lá para quem ficar desempregado pelas mãos dadas do Estado possa se tornar um servidor contratado pelo município. A gente empurra despesas para o município que não cuida do básico. quando me contaram isso, eu não acreditei. Não paga. Porque termina o contrato antes de completar um ano. E, portanto, não cumpre uma questão básica. Mas a gente está defendendo que os nossos colegas da rede estadual sejam submetidos a isso. e não ter uma gestão que faça com que os municípios, antes de querer dinheiro da educação, antes de querer aderir ao mãos dadas, apresente que estão em condições de receber. Tem gestão democrática? Tem plano de carreira? Tem um terço de oratividade? Tem concurso público em vigor? São questões mínimas, estruturais, constitucionais, que muitos municípios não cumprem. E aí a gente não faz esse requisito prévio. Quantos municípios não têm a política de professor de apoio como o Estado tem? E essa questão não é um pré-requisito para o governo. Ou seja, o governo tira a criança ou o adolescente bem assistido de uma sala da rede estadual sem se importar em que condições, se vão ser as mesmas condições ou não, porque não é um requisito. Vai depender da política de cada município. E tem município que já avançou em relação a ter um professor, mas tem município que precariza fazendo monitoria, sendo uma sala para o município todo e não por escola. Como é que isso não é um critério? Não é? Eu conheço a realidade para além dos posts no Instagram, porque os posts no Instagram só traz felicidade, só traz o que deu certo. Eu também não ponho o que dá errado eu não ponho no Instagram, não. A diferença é que nós estamos falando de administração pública. então, enquanto lá no Instagram está a entrega de uma obra, tem que ser em coabitações que são infernais na vida da pessoa. O deputado ficou assustado quando eu falo uma palavra, porque eu não costumo usar palavras tão fortes, não é, deputado? Mas é porque é o tamanho do caos que nós estamos vivendo. Vamos lá, vamos finalizar. Então, nós estamos aqui falando da questão dos trabalhadores em educação da rede estadual. aqui tem uma tabelinha 7. No caso, tabela 7, a distribuição dos trabalhadores em educação da rede estadual no município de Novo Oriente de Minas, segundo o tipo de vínculo com a secretária. 20% são servidores efetivos, 4% de recrutamento amplo, trabalhador designado, contratado ou convocado, 66%. Essa é a nossa realidade, porque, como nós não temos uma política robusta de concurso, e o município que terceiriza o serviço de limpeza? Ah, sim, existe. Muitos municípios são assim, pessoal. Muitos municípios, o serviço de limpeza e até da cantina não necessariamente é feito por servidor, diretamente contratado pela prefeitura. como é que nós vamos falar com as nossas ASBs, que elas terão as mesmas condições, em terceirizada? Terceirizada é que funciona assim, te contrata há 11 meses e te demite. Uma rotatividade, que você não pode apresentar licença médica, você não pode apresentar atestado médico, que, se você tiver com restrições de saúde, que todos nós que estamos em algum momento da educação já temos, você não será contratado, porque a terceirizada é terceirizada. Não tem compromisso com a sua saúde, não. Sua saúde ocupacional, resultado de que 10, 15, 20 anos varrendo sala, fazendo comida para as crianças? Nós vamos falar o quê para essas ASBs? Ah, o seu tempo de serviço vai valer no município. Mas e o pessoal que é contratado no município? Nós vamos tirá-los de lá? Nós vamos fazer o quê com servidores que hoje já são contratados no município? É muita dúvida, muita incerteza para nós chegarmos e dizer que é o caminho e de que está dando certo. Porque não está dando certo. Se tivesse dado certo, nós não estaríamos nessa audiência. Porque, vou repetir, as audiências realizadas na Comissão de Educação em relação a mãos dadas, e a próxima será de Japão VAR, que nós já vamos fazer o agendamento, elas acontecem, porque, no âmbito do município, comunidades escolares, profissionais da educação não conseguem espaço. E se veem pressionados pelo poder político local, pelo poder econômico dos milhões que são oferecidos, pela contra-informação. Aqui vocês escutaram que a Constituição determina municipalização, e eu não tive que pegar a Constituição? Não tive que perguntar a Constituição se ela determinava ou não e não ela não determina? Não é? Então, imagina lá no município como é essa relação de poder, relação de poder que são, muitas vezes, autoritárias, de, muitas vezes, gestores que não são acostumados. Porque aqui, estou em um nível elevado de crítica, toda semana, a Secretaria de Educação está na mesa aqui. E a CEPLAC também. Então, por mais que nós tenhamos níveis elevados de crítica, aqui nós convivemos. No plenário, hoje de manhã, nós fomos de 10 horas da manhã até as 14 horas. Nós xingamos o governo, que quer fazer mais privilégio para a locadora, e o governo calado, esperando. Eles não defendem, não. Então, aqui nós conseguimos ter relações democráticas. Não é a realidade na maior parte dos municípios. As relações não são democráticas. Porque, se um gestor escuta uma crítica, ele leva para o lado pessoal, ele começa a perseguir a pessoa, persegue a família da pessoa, porque a pessoa está no Estado, mas a família dela tem contrato no município. Começa a ameaçar. Isso é a vida real. Começa a demitar, porque, se não é efetivo, às vezes, é efetivo no município e não tem garantia de lotação na escola, mas a lotação no município, manda para o lugar mais distante como mecanismo de punição. É isso que acontece, viu, gente? As relações nos municípios, em alguns municípios, não vamos generalizar, são assim. Por isso é que nós nos trazemos para cá, para tentar sair dessa situação opressora e conseguir fazer algum nível de que as professoras, a comunidade escolar tenham algum nível de direito à fala. Nós terminamos essa apresentação? Tem outra tabela. Essa aí é a distribuição dos trabalhadores em educação da rede estadual. São os cargos administrativos. Nós estamos na tabelinha 8? Estamos. Assistente técnico, as nossas ATBs, que são 53% efetivas e 47% contratadas. Pessoal, tchau para vocês. Muito obrigada. A Comissão de Educação ficou muito honrada com a presença de vocês. Depois, auxiliar de serviços da educação básica, são 28 servidoras contratadas. Especialistas da educação básica, são três efetivas e sete contratadas. Professores da educação básica, são... Ah, não, aqui também tem não só o... não só o quadro administrativo, magistério também. São 28 efetivos, 25%, e 83 contratados, convocados, no caso, que são as contratações temporárias. E aí eu vou abrir um outro parênteses. É de uma crueldade argumentar a inconstitucionalidade da contratação para fazer municipalização. Eu ouvi isso aqui hoje e eu já ouvi em câmaras municipais. Porque o que quer dizer que é um argumento trabalhado, não é um argumento espontâneo. Quer dizer, o governo não cumpre a Constituição, que determina que o ingresso no serviço público é por concurso público, vai reiterado, às vezes, fazendo contratação temporária, toma declarações... O governo Zema já tomou três declarações de inconstitucionalidade. Aí, ao invés de fazer uma política de fortalecimento de concurso, usa uma decisão de inconstitucionalidade para justificar a municipalização, o governo vai contar para vocês que já mandou um projeto de lei aqui para a Assembleia sobre contratação temporária de professor. Então, quem está usando esse argumento de inconstitucionalidade para forçar a municipalização, porque, senão, a professora do Estado vai ficar desempregada, para com o argumento. Porque tem um projeto de lei aqui. Hoje não vai dar tempo de falar sobre ele, mas nós vamos fazer... Não é de professor? É? Aqui, olha. Aqui tem todos os argumentos. Aqui, olha. O governo já mandou. O projeto de lei 875, de 2023, dispõe sobre contratação, portanto, determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público de profissional para o exercício da função de magistério. Então, a gente pode parar com o argumento de que vamos municipalizar porque foi declarado inconstitucional a contratação no Estado. O governo já está cuidando de resolver isso aqui. Vamos ver se sobre o Novo Oriente tem alguma informação. Acho que são essas as questões, as tabelas, acho que elas nos ajudam melhor. o do... Vamos ver de uma vez o do outro município, de Pavão? Porque aí a gente tem todas as informações e organiza aqui a ordem de falas. Pode ir direto? Você pode ir direto para a primeira tabela. Lembrando que os dois estudos ficaram disponíveis no site da Assembleia para todo mundo que quiser consultar depois. Primeira tabela. Eu vou direto para as tabelas, porque as outras informações eu já trabalhei todas. As matrículas dos anos iniciais do ensino fundamental a ser municipalizada são dados do censo escolar. A rede municipal hoje responde por 250... Hoje são dados de 2022. Responde por 259 matrículas, o Estado 101 matrículas. Seria um aumento de 39%. A gente pode ir para a próxima tabela, que é a de número 2. A tabela número 2 vai dizer da estimativa de repasse de recursos em decorrência da municipalização. Então, tem todas as receitas. Salário de educação, PNAE, PDDE, Fundeb, para dizer, de fato, o aumento, a estimativa de... O aumento que terá das receitas. Porque tem o aumento da receita. A grande pergunta vai ser qual? O aumento da receita comporta o aumento total da despesa que terá com o aumento das matrículas? Este é um ponto. Este é um ponto que as câmaras municipais têm que se debruçar como espaço de fiscalização do poder executivo. Então, vamos lá. A tabela 3 vai dizer o valor investido por aluno. Essa informação o governo nunca dá. Por isso que é importante esse trabalho que a subsessão do Diese faz. valor investido por aluno. Vamos lá. Vamos pegar 2022. Por aluno, município de Pavão, investe R$ 17.319,22. É todo o investimento, não é, gente? É esse por aluno. Eu já contei para vocês que a última informação que nós temos do governo do Estado, o investimento por aluno em mãos dadas era de R$ 4.595,00. A pergunta é quem vai bancar a diferença? Porque nós estamos falando de gestão pública e de responsabilidade com o orçamento público, seja ele do Estado, seja ele dos municípios. Aí nós vamos para a tabela 4. O investimento necessário para atender é apenas o aumento de matrículas. Nós estamos falando só dessa absorção das matrículas do município. R$ 1.749.241,32. O aumento de receita com a municipalização que eu mostrei na tabela anterior, R$ 749.000,00. Quem vai bancar essa diferença? Essa pergunta tem que ser respondida em cada município. Ah, mas vai ter o recurso. O recurso é para a reforma, para a obra, para a construção, para a compra de equipamentos. Quem vai bancar essa diferença entre o que vai aumentar de receita e o necessário para manter a atual estrutura de atendimento desse município? No caso, nós estamos falando de pavão. R$ 999.000,00. Vamos para a tabela 5. como é que a gente negligencia tanto o plano estadual de educação? Nós ficamos, em 2021, fazendo um balanço da execução do plano estadual de educação. É uma tragédia, gente. Aí eu não estou falando da pauta corporativa, daquilo que eu possa ser acusada. Não, eu estou falando do direito da criança de estudar. Nós estamos falando de um município que a taxa de atendimento de zero a três anos 10,96%. Não sou eu que estou dizendo. É o Índice Mineiro de Responsabilidade Social, Fundação João Pinheiro. Com um município que atende 10% das crianças de zero a três anos e 82% das crianças de quatro e cinco anos, que vai ter um aumento de custeio de quase um milhão. Quem vai pagar essa conta? como que o município, porque a lei, a gente não pode pegar a parte da lei, só que nos importa. A Lei 12.768, de 22 de janeiro de 1998, no seu artigo terceiro, essa lei regulamenta sobre a descentralização de matrículas. É proibido municipalizar? Não, não é proibido. A discussão não é sobre isso. A discussão é que você tem que ter, no caso aqui, a legislação estabelece que a transferência de que trata o artigo anterior, que fala da descentralização, depende de lei autorizativa e será precedido de avaliação da capacidade mínima de atendimento escolar do município. Eu não vi um estudo desse sendo apresentado a uma Câmara Municipal dessa capacidade de atendimento. pode ter sido feito entre gestores, Estado e município. Não sei, porque isso é feito de porta fechada. Ninguém tem acesso, não tem transparência. Mas, nas câmaras municipais, esses estudos prévios não são apresentados. Via de regra. O município de Pavão tem uma taxa de atendimento da população de 4, 5 anos de 82%. Não universalizou nem 4, 5 anos. Nós queremos entregar todo o ensino fundamental? A tabela 6 é importante. Na outra, eu acabei não falando, mas aqui eu vou falar. Tem crianças fora da escola. Esse município tem crianças fora da escola. Não é o mãos dadas que vai resolver. Por que estamos insistindo em mãos dadas? Não é o mãos dadas que vai resolver essas crianças fora da escola, como também lá de Novo Oriente. E eu vou trazer os dados de São João da Ponte daqui a pouco. E vou trazer de Montes Claros. E vou trazer de Salinas. Eu acompanhei a discussão em Salinas. Para o período eleitoral, municipal, deve estar tudo ótimo, mostrando aquilo que se propõe. Mas, para a comunidade escolar, dia a dia, da rede, pública. Essa tabela é um estudo importante. Olha só. Eu acho que vale muito a pena nos municípios e nas câmaras municipais fazer esse debate também. Porque aqui tem um estudo do investimento necessário para atingir a meta de educação infantil. e o investimento necessário para atingir a meta per capita por ensino fundamental. Então, pode nos ajudar, inclusive, a demonstrar que mesmo os milhões que estão sendo prometidos ou que serão prometidos, não serão suficientes para honrar esses compromissos. Podemos ir para a tabela para a tabela 7. A tabela 7 vai dizer um total de servidores. Nós estamos com 21% dos servidores efetivos, 70% designados. aí vamos voltar com a ladainha de que vamos garantir. Tem em Câmara Municipal o professor Cleiton. Acabou de chegar aqui, olhei para o professor Cleiton e pensei, reforço na luta, porque ele também sabe a realidade do que é o projeto Mãos Dadas. Ele também conhece a realidade das escolas públicas pelo Estado afora. E aí, professor Cleiton, quando pegamos projetos de lei em câmaras municipais, começam a prometer direitos a servidores do Estado como se câmaras municipais pudessem versar sobre direitos. Eu não sei como é que as superintendências não alertam sobre os projetos que o prefeito manda, porque o procedimento, o pessoal vai me corrigir aqui, qual era o procedimento? Termo de adesão, encaminha o projeto para a Câmara Municipal. Não, está errado. Não, depois o senhor vai me dizer. No passado era assim, porque acompanhei vários. Não, mas eu não pedi agora, não, não pedi para o senhor me interromper, não. Quando o senhor tiver a palavra, o senhor vai falar e trazer a sua contribuição de como é nesse momento onde o senhor dirige. Mas onde eu acompanhei foi muito assim. Termo de adesão, o termo de adesão muitas vezes era junto com o projeto de lei. Várias vezes em câmaras municipais, o termo de adesão ia junto com o projeto de lei. Um copia e cola, e aí a parte da obrigação do município, depois a parte da obrigação do Estado. A Câmara Municipal, professor Cleito, aprovando, aprovando não, o prefeito municipal, enviando o projeto de lei para uma lei municipal, determinando obrigações para o Estado. Você já viu isso? E aí, entre as questões, são garantias para servidores. E aí, a tentativa de iludir de que, no caso aqui, nós estamos 70% contratados. De que esse 70% contratado vai ter alguma garantia de emprego. Tem lugar que promete o impossível, que é fazer uma contratação de quem foi do Estado. Tem, gente, tem. Tem? Tem. Aí são sempre verbais. essas informações. Vamos para a tabela 8? A tabela 8 vai mostrar ali. Discriminado por cargo. E esses são os dados em relação a... Ah, vão. Eu vou pedir para colocar, para preparar os dados, tanto de São João da Ponte quanto de Salinas, que daqui a pouco eu vou apresentar no PowerPoint também. Quer falar agora? Não, eu já estou... Eu só fiz uma introdução sobre o projeto Mãos Dadas e nós vamos agora organizar. Então, eu te passo a palavra, que agora eu vou organizar a ordem aqui das falas, com a palavra para as suas considerações. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar aqui a deputada Beatriz Serqueira, presidenta dessa comissão. E, mais uma vez, parabenizá-la por essa iniciativa. Cumprimentar aqui também os membros da Câmara Municipal da cidade de Pavão, todos os professores, professoras, toda a comunidade escolar aqui presente. Estava vendo aqui também na lista o Heliomar da Silva Araújo, superintendente. Quem é o Heliomar? Heliomar. A todos vocês aqui presentes. Eu me sinto muito à vontade de falar aqui. Primeiro, eu e a deputada Beatriz Serqueira, a gente tem, assim, um entendimento muito claro do nosso papel aqui. Falo por ela, não preciso falar por ela, mas nós temos a clareza de que, antes de sermos deputados, nós somos professores. E professores que têm compromisso com a nossa classe, a nossa categoria, mas, acima de tudo, com a nossa história e com o conhecimento que a gente tem acerca da educação pública e daquilo que a educação pública está sofrendo e vivendo nesse momento. Eu confesso, deputada Beatriz Serqueira, que é com muita surpresa que nós estamos, de novo, mais uma vez, em mais uma audiência, discutindo o projeto Mãos Dadas. Eu achava que o governo não teria a ousadia de voltar com esse projeto tão lesivo, tão danoso e tão criminoso como ele se apresenta. Quando eu digo isso, pessoal, na legislatura passada, eu não sei quantas audiências públicas nós fizemos aqui, além de várias audiências públicas aqui, nós fomos para várias cidades do interior, algumas nós conseguimos estar presentes enquanto Comissão de Educação juntos, outras nós tivemos convites ali das pessoas, em algumas estava só eu, em outras só a deputada Beatriz Serqueira, mas eu me lembro que a gente fez uma análise muito sistêmica, propositiva e, ao mesmo tempo, responsável sobre o projeto. Eu queria trazer aqui alguns pontos importantes sobre o Mãos Dadas. Primeiro, do ponto de vista jurídico. Porque, do ponto de vista jurídico, Denise, depois você vai poder muito bem discorrer sobre isso e outros aqui que conhecem da lei, O que estão usando e usaram na legislatura anterior é que há uma obrigatoriedade dos municípios assumirem a educação básica no Ensino Fundamental 1 e existe um prazo e, nesse momento, há uma possibilidade das prefeituras receberem um recurso e essa possibilidade vai passar que, se não receber agora, depois não vai receber porque é obrigação do município assumir o Ensino Fundamental 1 e municipalizar as escolas. Não é verdade. Porque a lei não é declaratória ou não determina, ela faz uma sugestão, ela sugestiona. Diga de passagem, nós já temos, eu já tenho informação, de que está sendo levada até para a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados a possibilidade até de alteração legal. Por quê? Porque esse processo de municipalização que nós estamos discutindo aqui, ele já foi feito em vários estados e, em vários estados, o que aconteceu? Deu errado. Então, não me venham com o arcabouço jurídico aqui para tentar nos convencer, porque não há sustentação jurídica legal. Segundo, do ponto de vista econômico. E aí, do ponto de vista econômico, você tem um atrativo interessante. Eu não sei como é a situação política de Pavão e de Belo Oriente, conheço as duas cidades, porque eu ia muito ali para Águas Formosas, então, para ir para Águas Formosas, você tem que passar pelas duas cidades. Inclusive, nós temos aqui um deputado nascido em Pavão, que é o deputado doutor Jean Freire, que está em uma outra audiência ali, tenho certeza que daqui a pouco ele vem aqui, porque ele tem um carinho muito especial pela cidade. Então, sempre que fala de Pavão, eu me lembro do doutor Jean e do trajeto ali. Eu não sei se os prefeitos dessas duas cidades, que acho que não estão presentes, vão vir para a reeleição. Por que eu estou dizendo isso? Porque é interessante demais a proposta. Olha, nós vamos se dar tanto que aí você vai poder, recebendo mãos dadas, ou reformar ou construir uma escola. É isso que a gente sabe que acontece nos mãos dadas. Só que é um detalhe. Quando você faz conta, e na legislatura anterior, o que nós fizemos foi conta demais, e a conta não foi nossa. A gente teve aqui dois suportes muito interessantes, um do GES, do SINJUT, e outro do próprio Tribunal de Contas, que eu vi aqui como uma referência em uma das apresentações das planílias da deputada Beatriz Serqueira. Eu me lembro, Denise, que em todas as mais de 400 cidades onde havia proposta do mãos dadas, só em duas cidades, só em duas cidades, uma eu lembro, a outra eu não lembro mais, uma era Ponte Nova, que não haveria impacto para o município mais para frente. Então, aqui, ninguém está inventando nada, nós estamos trabalhando com os números. Hoje é interessante, eu construo uma escola, eu reformo uma escola, eu recebo um aporte, mas daqui a pouco a conta vai chegar. Vai chegar porque o município vai ter que colocar recurso próprio para fazer a manutenção ali da escola que ele aceitou a questão da municipalização. Há um terceiro ponto, além do ponto legal, estou resumindo aqui, porque tem muita gente para falar, e eu estava ali, encontrei com a assessoria da deputada Beatriz Serqueira, perguntei dela, onde ela está? Ela está ali na audiência sob mãos dadas. Então, tem que ir lá. Tem que ir lá, porque aqui nós estamos juntos contra isso. Então, existe uma questão jurídica, existe uma questão financeira, que é vantajosa no primeiro momento, mas depois a conta vai chegar, mas existe uma terceira questão que não está sendo avaliada por aqueles que fazem a gestão e uma proposta com mãos dadas, que é, para mim, de todos os mais caros, que é a questão cognitiva, pedagógica, educacional, da relação da comunidade escolar com as vidas que serão impactadas por esse projeto. E aí, quando eu falo da comunidade escolar, eu estou me referindo a uma gestão estadual que tem ali um histórico de serviços prestados àquela comunidade e que, de repente, com o processo de municipalização, você tem ali todo o impacto que isso gera. Porque não há garantia nenhuma da permanência dos professores que hoje estão na sala de aula no trabalho caso ocorra a municipalização. E aí, eu não estou inventando a roda aqui, Denise, porque basta a gente andar pelo Estado. Eu sou do Sul de Minas, eu sou de Varginha, mas meus pais são de uma cidade do tamanho de Pavão, onde ocorreu a municipalização. Sabe o que aconteceu com os professores lá? Os que não estão em casa estão prestando serviço na biblioteca, estão encostados. Você adivinhou o meu pensamento? Essa palavra que eu ia usar. Estão encostados. Encostados. Simplesmente foram retirados ali. Está acontecendo outro problema também nesse ponto de vista cognitivo e tal. Os nossos municípios não têm expertise, a grande maioria, não estou falando que é Belo Oriente, não estou falando que Pavão acontece isso. Mas a grande maioria dos municípios onde aconteceu o Mãos Dadas, porque não havia expertise, não havia histórico, com a educação inclusiva, o que aconteceu? Alunos com síndrome de Down, alunos autistas, foram simplesmente abandonados, porque aí você não tem mais o professor de apoio. A gente precisa lembrar disso, que isso está acontecendo. que a deputada Beatriz aqui já deve ter, estava com essa notícia, eu cheguei e estava já no meio da fala dela. A gente tem uma outra questão. Municípios devolvendo as escolas para o Estado... Deu errado aqui. Olha, isso... não tem um ano que isso aconteceu e tem municípios já, depois você pode até trazer aqui os municípios, não sei se V. Exª já falou, mas vários municípios, inclusive tem prefeito, que eu tenho em relação, que a gente avisou. Que prefeito me ligou e falou assim, ô, professor Clê, bem que você avisou. Que bomba! Nossa! Será que não tem alguma coisa para fazer na Assembleia para a gente devolver? Porque ele viu, preciso falar aqui a expressão que deu vontade de falar, o erro que ele cometeu. Portanto, é importante trazê-los aqui para a Assembleia, porque eu tinha muito mais coisa para falar, mas eu acho que é importante ouvir a comunidade para dizer o seguinte, mãos dadas, nada mais é do que um projeto de sucateamento privatista, mercantilista, de entrega, primeiramente, de um segmento, para que depois a gente tenha no ensino médio a terceirização, através do projeto SOMAR, que usou e usa algumas escolas aqui de laboratório, porque é tudo todo um processo de desmantelamento que começa exatamente pelos mãos dadas ali no ensino fundamental 1, onde você tem a formação da personalidade, a essência da educação básica, a alfabetização, aqui é até difícil falar do lado de uma professora alfabetizadora, mas eu venho aqui como professor, como deputado, para alertá-los. Vocês estão diante de uma tragédia anunciada e lutem com todas as forças para não permitir que a comunidade escolar e os professores, os pais, os alunos sejam impactados por esse projeto que eu chamo de mãos desconectadas, porque não tem nada de unidade na proposta dele. Deputada, obrigado pelo espaço e o que precisar aqui de requerimentos que eu assine com vossa excelência, pode contar comigo. E parabéns para vocês de Pavão, de Belo Oriente, que se deslocaram dessas cidades para se fazer presente aqui na Casa do Povo. Obrigado. Obrigada, professor Cleiton. Olha, alguns exemplos. A gente vai trazer na realidade, veja essa, porque é incrível. Vê o projeto de lei que foi votado na Câmara Municipal de Japumvá. Japumvá. É o segundo. Não, é o outro. Esse aí é o depois. Isso é a decisão judicial que suspendeu a votação. Mas abaixa só um pouquinho, eu vou fazendo a leitura junto aqui. porque vai ilustrando, sabe, gente? Porque a realidade que outras pessoas passaram nos serve de alerta em relação à nossa realidade. E como, na verdade, uma discussão específica de dois municípios gerou uma mobilização muito maior, eu acho que vale a pena a gente dedicar esse tempo. Então, olha só. Esse foi o projeto de lei. Está aí o projeto de lei 08, não é isso? De 2023. Vou fazer na leitura, não sei se dá para todo mundo ler ali, mas fica definido que a adesão ao projeto Mãos Dadas se destinará à descentralização do ensino mediante a transferência total da gestão administrativa, financeira e operacional do atendimento dos anos iniciais do ensino fundamental, primeiro ao quinto ano, bem como dos anos finais do ensino fundamental da rede estadual. O artigo 6º, o município... É porque tudo está alterando uma lei municipal, não é isso? O município de Japão VAR fica obrigado a absorver de todas as profissionais. A mentira começa aqui. Eu fico tentando entender como é que a Secretaria de Estado da Educação permite... Que loucura! Isso. Vai me argumentar que é independência de poderes. Vou continuar lendo. Porque, se eu falasse sem apresentar, alguém ia gritar que não é assim, não. O município de Japão VAR fica obrigado a absorver todos os profissionais designados, contratados às escolas estaduais sediados no município de Japão VAR, atingidos pelo presente projeto de municipalização até o final do contrato vigente entre o referido servidor e o Estado. O município está... Você consegue explicar? O município de Japão VAR inovou. Para fazer face às contratações necessárias a atender à demanda de pessoal para execução do projeto constante da presente lei, o município realizará processo seletivo, cujo edital de seleção deverá prever critérios, vagas e demais informações. 2 de junho de 2022. Aí, tem a... a decisão judicial agora? Tem uma inovação... Essa inovação aqui... Não tem um processo de controle? Quer dizer, lá foi aprovado. Se não tivesse uma decisão judicial, a Secretaria de Estado da Educação estaria agora celebrando esse convênio? nós vamos fazer uma audiência específica de Japão VAR. Mas coloca a decisão judicial aí para a gente, que eu quero dar publicidade a ela, por favor. A GE está só orientando a redução salarial das diretoras apostiladas, aposentadas. Mas que também já mudou de ideia, nós já resolvemos. Eu quero a data. 4 de junho? 13 de junho, da decisão. A data é 13, da decisão é 13 de junho. Aqui é uma decisão, foi um mandado de segurança, impetrado por um vereador da cidade. E aí, lá na frente... Eu só quero fazer eu estou mostrando, porque inclusive vai ficar disponível, a informação se torna pública no site da Assembleia, fruto dessa audiência, não é? Na página 3... Ah, não, antes disso, perdão, gente, desculpa, está fazendo vocês indo e voltando. Na primeira página, aí mesmo, em breve síntese, alego o impetrante que em 26 de maio, olha o nível da democracia e participação. Em 26 de maio de 2023, foi recebido e aprovado pela Câmara Municipal o projeto de lei 006 de 2023, o qual dispõe sobre a adesão ao projeto Mãos Dadas com o objetivo de municipalizar as escolas locais. Informa que a reunião ocorreu por meio de uma reunião extraordinária, com duração de 20 minutos, sustenta que houve várias irregularidades no processo, uma vez que o projeto sequer fora colocado em pauta, nós estamos em um vale-tudo, é um vale-tudo, não tem controle sobre... Eu vou perguntar para a GE se não tem nenhum mecanismo de controle desses procedimentos. Fora colocada em pauta, uma vez que o projeto sequer fora colocado em pauta, bem como não tramitou regularmente na Comissão de Legislação e Justiça, além de não ter havido debate prévio entre os vereadores que foram informados por meio de um grupo de WhatsApp um dia antes do evento. Se a moda pega, deputado, a gente passar a ser convocado pelo WhatsApp para fazer votação de projetos de lei na Assembleia Legislativa, vocês já imaginaram? E aí, nós vamos fazer uma audiência pública sobre esse projeto de lei aqui? Já tem requerimento? Vamos, vamos fazer. A gente convida todo mundo, prefeito, presidente da Câmara. Aí, a decisão do juiz, considerando que a não observância formal está num vale tudo que nem processo legislativo, se tem zelo, a não observância formal do processo legislativo é fato e impõe prejuízo aos próprios cidadãos de forma geral, a fim de sanar eventuais irregularidades na tramitação do projeto em comento, em positivo o acolhimento do pedido liminar. Votação da Câmara Municipal de Japão VAR, que, segundo um vereador, aconteceu em 20 minutos com uma convocação de WhatsApp, ela está suspensa por uma decisão da justiça. É uma vergonha. Nem sequer o devido processo legislativo de Câmara Municipal está sendo respeitado. e eu estou trazendo isso aqui para servir de alerta para vocês, porque, para conseguir aprovar, a dinâmica é exatamente não ter, deixar que as pessoas tenham acesso às informações. Não sei se alguém disse aqui sobre muito diálogo. Não é verdade. Projeto Mãos Dadas não tem diálogo. Ou diálogo que é existente de porta fechada da prefeitura com o governo do Estado. Tirando prefeitura e governo do Estado, não existe mais nenhum processo de diálogo. Daqui a pouquinho eu vou apresentar os dados. Já tem aqui Salinas, São João do Aponte e também tenho Montes Claros. E também nós vamos colocar daqui a pouco o projeto de lei lá de São Francisco para a gente mostrar o copia e cola geral que está pelo Estado afora. Se tivermos mais de um, inclusive, nós vamos colocar ali daqui a pouquinho. Não, é outro nível de problemas. Pessoal, nós estamos aqui com um número bom de professoras, professores, auxiliares de serviço que são convidados desta audiência e eu vou começar escutando os profissionais da educação. Eu queria perguntar quem gostaria dos nossos convidados da audiência e convidadas, quem gostaria de iniciar a fala? Nós vamos começar então com a Rivani Lopes. Rivani, por favor, fique à vontade para as suas considerações. Nós vamos combinar cinco minutos, até cinco minutos de intervenção ali. Vai ficar... Consegue pôr o relógio ali hoje? Fica um relógio ali para todo mundo se auto-organizar no seu tempo de fala de até cinco minutos. Bem-vinda. Boa tarde a todos e todas nessa audiência. Meu nome é Rivani Negreiro, sou coordenadora da subsédia Sindhuti de Teoflotone. Estou aqui na caravana com esse pessoal de Novo Oriente de Minas e Pavão. São mais de 500 quilômetros de viagem para a gente estar aqui. E assim, eu não sei se é triste, se é um absurdo ou se são as duas coisas. A gente sair e chegar na Assembleia Legislativa para discutir como o governador quer fazer a política de Estado mínimo, exatamente tirando de sua responsabilidade a educação, que é da sua educação, de sua competência, e que isso vem sendo construído desde o Brasil Império, na Constituição de 1824, quando não era o Estado, eram as províncias, e já o rei determinava que cada província deveria cuidar da educação, uma educação gratuita e de qualidade para as pessoas, no ensino primário e secundário, como assim falava naquele momento. E hoje, no século XXI, a gente quer ver exatamente o desmonte dessa educação a nível estadual. Então, assim, a gente fica triste com isso, e eu vou pegar aqui, o deputado colocou antes, o deputado Arlen Santiago, ele coloca que vão acontecer traumas. E o que a gente está vendo é o seguinte, hoje, já está acontecendo traumas. A gente, antes de entrar aqui nessa audiência, vieram servidoras de Novo Oriente e dizendo, Rivani, eu estou recebendo aqui no WhatsApp mensagem da escola de que nosso dia vai ser cortado, que a inspetora está lá falando, você foi convidada pela Assembleia, mas esse convite não tem um valor formal aqui, significativo. Então, é a instauração de um terror. Então, a gente preocupa com isso. Então, esse trauma que fala-se que haverá, que poderá acontecer, ele aconteceu aqui hoje. E eu disse para a colega, se eu tiver oportunidade de fala, nós vamos colocar isso com muita clareza para ver a pressão e as dificuldades que nós tivemos de estar aqui. É uma viagem longa, mais prazerosa por estar aqui. E aí, eu não anotei, mas eu memorizei as palavras da deputada Beatriz, quando ela diz assim, com a polícia é diferente, eles chegam defendendo um ao outro, eles não chegam um perseguindo o outro, é uma defesa. E nós aqui estamos vendo servidores estaduais contra servidores estaduais. então, assim, a gente tem o prazer de estar aqui para ver que não é, que não precisa de Pavão e Novo Oriente de imediato fazer, de imediato não, ter essa adesão à municipalização. E nós temos o prazer de estar aqui com vereadores das duas cidades que vieram. E uns que falaram, às vezes, não, nós não estamos favoráveis porque nossa cidade não vai dar conta. Outros ainda um pouco em dúvida, mas a questão aqui, hoje as dúvidas foram muito esclarecidas aqui. Então, e eu falo aqui de um governo que quer aplicar de uma forma muito, eu vou usar o termo ditatorial, nessas cidades, mas ele chegou no Mucuri, ele não sabia bem onde ele estava em época de campanha e chamou a gente de leste de Minas, ele não sabia que eu estava no nordeste de Minas, ele não sabia que eu estava no Vale do Mucuri, parece que é um pedaço de Minas, distante de Minas. Então, hoje a gente está aqui com vereadores, com professores, com superintendência, tendo a oportunidade, deputada Beatriz, para nós é um prazer falarmos o Mucuri está aqui e nós que estamos aqui, essa caravana que fez essa viagem veio para dizer nós não queremos desmontar a educação estadual dessas regiões, de Pavão e Novo Oriente e dificilmente em outras cidades do Vale do Mucuri isso vai chegar de uma forma que vai beneficiar o servidor e que o servidor vai falar eu quero, pode até chegar, mas chegar empurrado e que as pessoas vão ter que engolir isso garganta abaixo, mas não por uma vontade desse profissional da educação. então eu termino minha fala aqui dizendo da nossa satisfação de estar aqui e da nossa insatisfação de ver a coisa estar de uma forma tão gritante nessas escolas, de chegar e falar. A Constituição falou, tem que ser, não adianta mais fazer matrícula aqui nessa escola, porque aqui não vai mais ser do Estado. Então essas coisas que estão chegando e estão chegando de uma maneira descabida e que nós estamos aqui para contestar e repudiar. E é com muito prazer que eu acompanho essa caravana e é com muito prazer que a gente está aqui nessa audiência para compartilhar essa manifestação. Tenho dito e muito obrigada. Obrigada, obrigada, Rivani. Eu tenho certeza que o tratamento do ponto de todos os servidores estaduais que estão nessa audiência será exatamente o mesmo, não é? De todos, de todos, será da mesma forma, não é? A gente tem vários servidores estaduais aqui, não só dos municípios, mas será da mesma forma. Então eu já quero, inclusive, pedir à consultoria da casa que vai providenciar a declaração para todo mundo que esteve aqui e que precisa. Tem gente que não precisa. Não é para aqueles que precisarem. Isso aqui a gente não está brincando. Isso aqui é porque na educação a gente demora a se acostumar com o processo fiscalizador da Assembleia Legislativa. Às vezes, quando eu entro em uma escola, tentam controlar o processo, tentam dizer onde eu posso ir, tentam controlar o tempo que eu estou na escola, o que aí sim viola uma garantia constitucional da fiscalização. Então, esse espaço que, inclusive, a Secretaria de Estado e Educação respeita. Às vezes, nós realizamos a audiência pública sobre o novo ensino médio, que teve participação de professores de dentro da sala de aula que vieram. A Secretaria também estava compondo a mesa e deu absolutamente tudo certo. Ninguém pode ser perseguido, punido, por atender um chamado do poder legislativo estadual. Inclusive, as tratativas com a Secretaria de Estado e Educação a respeito disso são muito tranquilas. Nós vamos ouvir agora a Luciette Aparecida de Araújo. Rosa. Boa tarde a todos. Eu sou a Luciette, sou professora convocada tanto do município de Novo Oriente quanto do município de Pavão. A municipalização, o projeto não usado, ele chegou em 2021 nos dois municípios. Onde a gente, nós, os servidores, fizemos mobilização, aí juntamos na Câmara dos Vereadores, na época, com o regional de Itoflotone, que na época era Rafael Neves, lá de Itoflotone, superintendente. E aí nós tivemos a reunião onde nós obtivemos o apoio do pessoal, os vereadores da Câmara e foi parado nessa época, não se falou mais essa questão da municipalização. Aí, quando chegou esse ano, tornou voltar o projeto Mãos Dadas nos assombrando. Dessa vez, bem pior ainda, com a inspetora, essa aqui, no caso, foi no município de Pavão, chegando, conversou com a prefeita, que foi, fala da prefeita que, se não aceitasse o projeto Mãos Dadas, ia sair sem nada. e, com isso, a escola foi estar sofrendo boicotes através do município, porque ela recebe, ela carrega os alunos, os alunos do transporte escolar só são levados para a escola do município, a escola da rede estadual, eles não carregam, não são os alunos da zona rural, são os alunos dentro da cidade mesmo. Então, isso é desvantagem para o Estado, levando em conta que essa mesma escola do município de Pavão recebeu o prêmio de escola transformação em 2023. E, tanto no município de Novo Oriente também, essa questão do professor de apoio, o município não tem, eles são atendidos lá como monitor, porque eu tenho colegas que saíram do município para estar trabalhando no Estado, porque eles são contratados como professor de apoio, e não como monitores. Obrigada. Nós que te agradecemos. Essa audiência, nós temos a feliz oportunidade de fazer o debate antes, porque, por exemplo, no caso de Japão VAR, nós vamos fazer um debate depois, que foi votado na Câmara, com, inclusive, a judicialização da situação. Montes Claros, nós fizemos audiência pública, estava pegando os dados aqui de Montes Claros, que eu vou mostrar daqui a pouco, nós também fizemos, nós fizemos uma audiência pública lá em Montes Claros, mas que debateu os impactos, foi para todo o norte de Minas, mas a audiência pública nós só conseguimos realizar depois que o projeto havia sido votado. Então, aqui, nós estamos tendo uma possibilidade de fazer vários balanços, trazer várias realidades e contribuir com o bom debate. Eu quero chamar para as suas considerações agora, cadê a Inês Pinheiro? Pode ser, Inês? Pode ser. Bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Eu quero cumprimentar a mesa à deputada Beatriz e todos aqui presentes, que acompanham a mesa, e os demais colegas aqui. Eu gostaria de fazer uma consideração em questão da municipalização, é que, no nosso município, já houve uma parte da escola que já foi municipalizada. E foi em 2010, mais ou menos, e não teve, em questão de qualidade de prédio, por exemplo, não teve, até ensino, parece que teve um pouco de qualidade e deu uma redução. Por quê? Porque tem professores que trabalham no Estado e trabalham no município, reclamam do apoio, que não tem aquela... a falta de acompanhamento pedagógico é diferente do Estado. Sabemos que são profissionais, que têm suas qualificações, mas, às vezes, tem as regras, às vezes, não conseguem atingir a mesma qualidade de ensino do Estado. e outra questão que eu gostaria que a Luciete falou, que a gente vê no Estado, são os meninos de necessidades especiais, autistas, por exemplo, que eles têm, no Estado, os professores são qualificados, fazem cursos, e, no município, lá no nosso município, não tem critérios para contratar esses profissionais. Contratam, às vezes, pessoas que nem são, talvez, da área da educação, os monitores, que eles dão o nome de monitores, e eles trabalham oito horas para poder cuidar dessas crianças. uma criança de manhã, uma criança à tarde, e o salário mínimo, salário mínimo. É tanto, e, quando elas têm oportunidade, que elas fazem o curso, que têm oportunidade, elas largam o cargo do município e vão cuidar. E os pais já estão vendo a diferença, por quê? Que os meninos, vê a evolução dos meninos que vão para o Estado e os que ficam no município. e eles estavam reclamando, os pais, vendo que a evolução dos filhos que estudam com os professores que têm qualificação no Estado tem uma sua diferença muito grande. Então, a gente vai, inclusive, na escola que eu trabalho, de Fregonzaga, a diretora já conseguiu sala de recurso, que não tinha, tem que fazer essa complementação na sala de recurso, se ela já conseguiu essa sala de recurso e a evolução de cada vez mais dessas crianças estão evoluindo mais. Inclusive, nós temos professoras que cuidam de autista do grau 3, tem Sandra ali, que cada vez mais a gente vê a evolução dessa criança e no município eles não preocupam com essa qualidade do aluno. Fica como se fosse babá. A babá está cuidando, inclusive chama lá de babá, por causa que está lá só para dar comida e tudo, mas o trabalho pedagógico que deveria desenvolver nessas crianças não desenvolve. Então, a gente queria, é isso que a gente vê, essa diferença de Estado e município. E muito obrigada. Nós que te agradecemos. Eu vou passar agora as considerações do Alas Soares de Abreu, que é vereador na Câmara Municipal de Pavão. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês debatendo esse assunto que, quando chegou ao município de Pavão, a gente foi procurado por diversos professores e servidores do município preocupados com as situações que eles enfrentariam a partir do momento daquela, se caso, ocorresse a municipalização. A gente vê que a deputada Beatriz Siqueira, colocou a questão aqui da perseguição que acontece muitas vezes e no nosso município não é diferente. Às vezes, se posicionar contrário a alguma pauta, se torna uma perseguição ferrenha para a gente mesmo, para uma pessoa aparente nossa. E, desde quando a gestora do nosso município conheceu esse projeto Mãos Dadas, ela começou uma articulação para tentar aprovar esse projeto de todo jeito na Câmara, visando o recurso que ela estaria recebendo. Eu me posicionei contrário, sempre me posicionei favorável aos professores, porque a gente conhece a realidade do município, a gente sabe as limitações do município, quando a gente escuta aqui falar de Montes Claro e Pavão, é uma diferença muito grande. Não dá para comparar a arrecadação de Montes Claros com a arrecadação de Pavão. Se o projeto é tão eficiente, nós temos 853 municípios no Estado, por que só 148 aderiram a esse projeto? Por que o projeto para ser aderido tem que ter um incentivo? nós temos o Benjamin da Cunha, que era uma escola que vivia professores fazendo vaquinha para poder alimentar os alunos? Porque o governo do Estado não cumpria com a sua responsabilidade num passado recente. Então, nós, nós tínhamos um governo que não cumpriu com suas obrigações no passado. Nós estamos na política, não é para fazer o que é de interesse do nosso umbigo, não. Nós entramos na política para fazer o que interessa o povo. Não concordo com esse projeto, não concordo. A gente vê que, na política, às vezes, o gestor não está visando o interesse coletivo, ele está visando o interesse do grupo político, e não está nem aí com a situação de quem vai ser prejudicado. E no nosso município de Pavão, nós, vereadores, aqui falo em nome de todos os nove, porque todos eles falaram o seguinte, não vai passar esse projeto da forma que eles estão querendo. Nós fomos para a rua, demos as mãos, os professores falaram aqui, sim, nós estamos de mãos dadas, mas com vocês, com o projeto, não. então, a gente vê que o governo do Estado, juntamente com alguns prefeitos, eles têm que sentar com a população, dialogar da forma que todo mundo entende, aí, quando fala assim, ah, 70% vai ser de contratação do executivo. Quem é que tem apadrinhado na política que não vai ficar feliz com essa notícia? Ah, eu sou amigo da prefeita, do empregado. Ah, eu sou a oposição, eu critico as questões que a prefeita pode colocar lá, está desempregado. Então, é hora, gente, nós temos aí a chance de reverter essa situação, como foi bem falado aqui, que o ano que vem é ano de reeleição, as pessoas têm que se expressar melhor, tem muitas pessoas concursadas que estão com medo de estar aqui, mas espera aí, nós vamos lutar todo mundo pelo mesmo objetivo ou vamos, quem tem interesse dar um passo à frente, os concursados que deveriam estar abraçando a causa estão dando um passo atrás e deixando os outros se lascar, desculpe pela palavra. Então, é hora de fazer valer o nosso direito, a Câmara Municipal de Pavão em peso é unânime em dizer não aos mãos dadas, pode vir pressão do jeito que for, nós estamos lá para defender o interesse da maioria e a gente vê que aquela questão dos mãos dadas que falam em colaboração, colaboração eu te ajudo quando eu quiser, eu vou colaborar com o município, então, se vai colaborar, se fosse um compromisso, era uma coisa, mas colaboração nós não aceitamos, o município não tem estrutura para manter as escolas estaduais como o Estado prevê aí, e eu só falo o seguinte, não parem a luta de vocês, vocês estão corretos em reivindicar e o que depender da Câmara Municipal de Pavão, nós não aprovamos esses mãos dadas. Estamos juntos. Obrigado. Obrigada. Nós vamos dar sequência, vamos ouvir a Nazete Marques, cadê a Nazete? Boa tarde a todos. Eu sou professora do município de Novo Oriente de Minas, sou aposentada em um cargo, o outro é contrato, e, bem, já presenciei uma municipalização na minha cidade de oito turmas, aí prometeram mundos e fundos, com essa municipalização lá, foi em 2010. E aí o que acontece? Aí a escola está, essa escola que foi municipalizada está lá, a única coisa que mudou foi a pintura, mais nada. O prédio está a mesma coisa. Em relação à parte pedagógica, eu só posso dizer da minha parte, do Estado. Bem, nós desempenhamos, eu sempre falo, sempre elogio, os professores do Estado estão de parabéns, do primeiro ao quinto ano, até do sexto ao nono. temos alunos que hoje tinham muita dificuldade, hoje nós estamos com a parte, esse ano foi dada a oportunidade lá de ter contratado mais pessoal na parte pedagógica, e estamos lá na luta, e o trabalho está sendo bem desenvolvido. enquanto isso, eu ouço rumores que a parte municipal está muito a desejar. Eu ouço isso, eu não tenho, assim, prova, mas há muitos rumores em relação a isso. E eu vejo assim, gente, eu acho que tem que ter diálogo, tanto na época mesmo que foi municipalizada essa escola, eu estava, fui substituir uma diretora que ela foi para o município, secretária de educação, aí ela me indicou, foi até pelo colegiado, fiquei três anos, para mim, como se diz, eu falo que hoje o melhor lugar na escola é a sala de aula. Eu, depois dessa experiência, o melhor lugar é a sala de aula, que não tem nada melhor como ensinar. você vê seu aluno aprendendo. Então, eu trabalho, como se diz, a gente trabalha, claro, por dinheiro, que a gente necessita de sobreviver, mas eu trabalho por amor, eu amo minha profissão, e eu fico assim, eu fico chateada, 25 anos que eu vou completar nesse cargo, e eu estou muito decepcionada, esse ano eu completo, estou assim, com a esperança de minha segunda aposentadoria, que foi muitos anos de sofrimento, estradas, cheio de lama até o joelho, eu trabalhava cinco quilômetros da minha cidade, às vezes, não tinha transporte, já andei em baú de caminhão, então, pensa bem, não é fácil, não, e você deixar no meio do caminho faltando poucos meses para completar 25 anos, nem cima de jirico, e carroceria de jirico, então, nós estamos aqui na luta, nós estamos no mesmo barco, então, eu saí da minha cidade, tenho problemas de saúde, mas não desisto na minha caminhada, não, em nome de Jesus, nós vamos vencer essa, e muito obrigada, viu? Nazete, obrigada, eu vou chamar agora o Admilson Salomão, professor. Boa tarde, eu sei que nós todos aqui estamos no mesmo pensamento, e os nossos governantes, tanto estadual, municipal, não estão pensando nesse momento nas pessoas que podem ser prejudicadas com esse, caso esse projeto seja aprovado, mas, com certeza, com nossa luta, nós vamos conseguir virar esse jogo, e, com certeza, se depender, eu acho que pelos vereadores lá de Novo Oriente, de Minas, se depender deles, esse projeto não passa, não. Que teve um um dia que foi mandado esse projeto para a Câmara, e, quando ia ser votado, já veio um recado do próprio, deve ser do prefeito, para retirar o projeto, porque sabia que não ia passar. Então, se não passou da primeira vez, creio que também não vai passar de outra vez. Obrigado. Muito obrigada. vou passar as considerações ao deputado estadual, primeiro secretário da Assembleia, Antônio Carlos Arantes. O professor Cleito, que está me cobrando aqui. Obrigado, deputada Beatriz, cumprimentar pela iniciativa desta audiência, cumprimentar também o deputado Cleito, que acabou de chegar, cumprimentar todas as lideranças aqui presentes, não vou nominar não, que são vários, e principalmente também nossas superintendentes que estão aqui presentes, em nome da Maísa, que é da minha cidade, nossa querida São Sebastião do Paraíso, cumprimentar todas as parceiras e as amigas e todos os servidores da educação, também o pessoal dos sindicatos, satisfação estar aqui com vocês. Eu confesso para vocês que eu tive uma pequena ausência, onde eu estava presidindo uma sessão aqui, lá da Medalha Santos Dumont, e não vi o andamento depois, durante a fala da deputada Beatriz, eu não tinha terminado, mas eu confesso que, diante do que foi falado antes, olha que eu trabalho em 92 municípios politicamente, onde eu visito, e não tem nenhum município que eu não visito escolas, estou na vida pública já há mais de 30 anos, três vezes prefeito, seis vezes deputado, eu confesso que eu não consegui enxergar o que foi colocado aqui, totalmente diferente. Diante do que foi dito, eu confesso que a evolução que aconteceu nos anos passados eram assim lentas, mas acontecia. No mandato anterior ao governo Zema, eu confesso que aí realmente foi um desastre para a educação, essa é a realidade. Quando o governo Zema assumiu, uma das maiores certificações que nós tínhamos era, além dos servidores, que era o principal, de colocar salário em dia, os créditos consignados, que não se pagavam, o pessoal que foi para o Serasa, SPC, mas escolas caindo, tem fotos de escolas caindo, escolas interditadas, e transporte de aluno precário, se pedisse um ônibus no Estado, dá um trabalho para conseguir hoje, são tantos e tantos. E o que nós temos visto ultimamente, é realmente diferente, merenda escolar, então, era um problema. Estava conversando com uma diretora de escola, ela dizia, lá na minha escola não faltava merenda, porque ela tem umas empresas grandes, eu tenho muita amizade com eles, e eles bancavam as merendas, mas nas outras escolas faltavam, aqui em Belo Horizonte. Eu visitei também muitas escolas, muitas não, umas cinco, seis escolas aqui em Belo Horizonte, e o que se fala do passado e do presente nos anima, é uma realidade, a não ser que o pessoal estava nos enganando. Mas, eu confesso que eu não estava nos enganando, não, porque você percebe nas próprias crianças, havia o ânimo, a alegria, a organização, e eu confesso que eu nunca vi tanta reforma de escola, tanta melhoria nas escolas, tantas quadras estando já prontas, outras em estado de visitação, outras construindo, quadra coberta, de altíssimo nível. E eu confesso que o que eu tenho visto também, essa questão da pressão, é, por exemplo, eu tenho uma rotina em São Sebastião do Paraíso, a Maísa me conhece, de ir na missa às 10 horas. A hora que eu saía da missa, já estava fívida, professores, diretores, aposentados, vendo no deputado a única esperança. Hoje eu vou na missa, quando eu vejo é agradecimento, falava para o Zema que a coisa está aí, melhorou muito. É a realidade, gente, é uma realidade. essa educação que se falou antes, eu não estou presenciando na nossa região. Será que as diretoras da nossa região, nossas superintendentes, fizeram um trabalho diferente das demais? Não fez, não. Não fez, não. Eu falo que eu converso com os deputados de uma forma geral. Ou seja, quando veio a questão da municipalização, eu confesso que eu sempre fui municipalista, por ter sido prefeito, agora nós estamos fazendo um trabalho até para municipalizar até rodovias estaduais para fazer manutenção via municípios. Verde até isso, porque vai ficar muito mais barato e vai chegar muito mais rápido, vai evitar os buracos. Pode ter certeza. É uma iniciativa minha, inclusive, com o governo, e foi essa isso. Mas o que eu vi na municipalização, foi politizada a decisão. E, onde não houve bons argumentos, aconteceu que nem foi aprovado. Só que eu vi lugar que não foi aprovado que agora quer voltar. Não é isso, Maísa? Agora já viu que nos outros lugares deram certo e enfiou, como dizia minha avó, o rabo no meio das pernas, vem devagarzinho e sabe que não dá para a gente começar de novo, não? É uma realidade. verdade. Agora, eu vi depoimentos já de deputados de outras regiões que, no começo, criaram dificuldade, eles geraram muitas dúvidas. E hoje, como eu sou secretário da Assembleia, então, a gente tem contato com o deputado, vai muito no meu gabinete, sabe, gente? Não tem um dia que não vai levar os deputados. Então, a gente conversa muito isso. E é uma realidade. Qualquer lugar do Estado. Ou seja, eu não estou vendo esse desastre todo. Você fala que o governo do Zema é perfeito? Ninguém é perfeito. Só Jesus Cristo foi perfeito. Só Deus. Mas eu posso dizer que os acertos são muito maiores e na educação muito maiores. Não tenha dúvida. E eu quero enaltecer muito essa qualificação das superintendentes. As superintendentes, no passado, eu me lembro da minha cidade uma vez, que eu era prefeito, não era presidente, da Associação de Produtores. Vim cá pedir uma assinatura sua, porque nós queríamos indicar Fulano para ser secretário, para ser diretor da escola. Gente, era um negócio totalmente fora. Aí, depois, como deputado, aquela pressão para buscar, para indicar o superintendente que tinha que ser do nosso partido, que era o MDB. Gente, hoje é diferente. Hoje, o deputado participa até da escola, afinal, mas depois que tem uma certificação, depois que a pessoa passa ali na peneira fina mesmo. Se não tiver qualificação, não adianta, não passa. Ou seja, isso fez com que melhorasse o nível de forma significativa das superintendências. E parou muito aquela politicagem, essa é a verdade, hoje nós percebemos esse nível. Então, eu confesso para vocês que falha, logicamente que tem, mas não podemos deixar de enaltecer que os resultados são muito melhores e, logicamente, poderá melhorar muito ainda, não tenha dúvida que isso aí é um passo de cada vez, mas, no nosso entendimento, tem sido de forma acelerada e positiva e eu quero cumprimentar muito vocês, superintendentes, que vocês realmente têm feito a diferença na educação do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes. Passo a palavra para a professora Rosirene Ferreira Batista do Vale. Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas da nossa caravana. Estamos aqui para dizer não à municipalização. Sou professora convocada do Estado há 20 anos e nós estamos aqui na batalha para que nós não sejamos, como diz, deixar nosso tempo para trás, quantos anos nós trabalhamos, lutamos, dedicamos a nossa vida à educação para depois não termos direito à nossa aposentadoria. então, estamos aqui para pedir os vereadores ou o vereador do município de Novo Oriente que está aqui representando a Câmara Municipal para levar o recado para os vereadores que lutem com a gente, que estejam conosco nessa caminhada. e, como os outros colegas já falaram, a deputada também, Beatriz, já falou, esse não tem nada de mãos dadas, e sim um desmancho da educação. E, assim, eu agradeço a minha oportunidade e boa tarde. Obrigado, professora Rosilene, também professora, para as suas considerações, sua participação, Dorenice Pinheiro de Oliveira. Eu queria cumprimentar aqui, em nome da deputada Beatriz Serqueira, todos os deputados aqui presentes, superintendente de ensino, todos os companheiros que estão juntos aqui, Denise, nossa presidente do Sindicato Estadual, os vereadores de Pavão, Novo Oriente, os colegas aqui presentes, boa tarde a todos. É uma alegria, de um lado, a gente que está aqui, a gente vê uma alegria por ter nos proporcionado estar aqui para esse debate. E uma tristeza que temos que deslocar para poder fazer esse debate aqui, porque, às vezes, nas nossas cidades, como já foi até falado anteriormente, por ser cidade pequena, a gente não consegue avançar no debate. Cito aqui, da minha cidade, foi tentado, foi feita uma conferência convocada pelo atual prefeito municipal e, assim, que nesta conferência foi convocado no número maior funcionários da assistente social e da saúde e o número menor da educação e com a representação muito pequena dos representantes da educação e da comunidade escolar. Então, uma distância, os sujeitos envolvidos mais interessados no debate não estavam presentes. E quantos colegas de trabalho questionavam, faziam perguntas sobre o tema e não tinham a pergunta satisfatória. Eu já estou completando 25 anos na educação. Nosso município tem uma extensão rural muito grande. muitos colegas que estão lá trabalhando em escola com mais de 50 quilômetros da sede. Então, claro que municipalizando, eles vão pedir e querer trabalhar aqui na escola no centro do município, da cidade. Então, quais são os critérios para isso? Então, eram perguntas que eram feitas e a gente não tinha resposta nessa conferência. Então, o debate, ele não conseguiu avançar, porque não eram colocados na mesa os elementos necessários para avançar no debate. Então, é no dia ou no dia anterior, fica sabendo, o projeto está na Câmara para ser votado. Então, na hora que os interessados no assunto foram até a Câmara para debater, para entender, e ver que pé que estava o discurso, o discurso sobre esse projeto, simplesmente, o prefeito mandou retirar o projeto de votação. Então, assim, fica na retaguarda, não vai para frente para o debate. Voltando lá, quando teve a conferência, a pessoa que foi convidada para auxiliar no debate apenas usou um discurso de desvalorização dos profissionais e na valorização, no sentido, é, prefiro que tenha mais pessoas trabalhando com salário mínimo de que a pessoa, de que tem menos pessoas que querem com salário justo. Então, não era o assunto, não dava para avançar no debate, quando era questionado alguns pontos. Então, na verdade, assim, quando eu falo, é um avanço, a gente está aqui nesse debate, ele é necessário, a gente poderia estar tendo assuntos pormenores, que cada um foi levantado de colegas, que não, por condições, não puderam estar aqui, a gente sabe, hoje, nem todos nós temos nossos compromissos que temos que dar resposta no dia a dia, que são levantadas as questões, então, questões que poderiam, são questionadas, que precisamos de respostas, não conseguimos ter essa resposta, porque não conseguimos avançar no debate. Então, eu lembro que, com uma reunião com a deputada, foi levantado isso. E, olha, o discurso que diz, se não o município, o prefeito, não aceitar o projeto agora, vai ter que receber dois anos, e aí não tem mais o dinheiro, vai receber o projeto falido. Então, foi isso que questionamos com a deputada, é isso mesmo? Não, não tem nada escrito. E que a partir das nossas indagações que estamos aqui. que bom que estamos no debate, no debate democrático, que é necessário, e que triste que esse debate, nós não conseguimos fazê-lo com mais intensidade nos nossos municípios. Então, o que é que nós conseguimos? Podemos dar passos, avançar, e estender, nem depois, esse debate com mais pessoas, envolvendo mais pessoas da comunidade, no dia a dia, dando bom, e aí as decisões, que o que nos assegura é dizer, aí fica só um jogo de ponta. No início, o prefeito não queria, depois começou, aceitou, sim, o projeto, e aí a Câmara, que está nos assegurando dentro daquilo que a comunidade escolar está levantando. Então, precisamos avançar, e que, a partir disso aqui, demos muito avanço no nosso debate democrático. Muito obrigada a todos. Nós que agradecemos a participação da professora, convido também... Genilda Gomes dos Santos, que é professora. Onde está, professor? Pode usar aquele microfone ali, professora. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu cumprimento todos os que estão compondo a mesa, todos os deputados, todos os vereadores, o superintendente regional de ensino, nossas colegas, professoras, do município de Novo Oriente, de Minas e de Pavão. Cumprimento toda a plateia e todos de casa que estão nos assistindo. quando se fala, quando se falou do projeto Mãos Dadas, criou-se uma expectativa muito grande. E eu confesso que até meus olhos se encheram. Porque falou-se em repasse de recursos para os municípios, falou em amparo dos servidores da rede estadual, mas que bom que existe o tempo, existe a realidade e existem os fatos. Eu sou professora do município de Novo Oriente de Minas. Eu faço parte da diretoria do SINCENO, Sindicato dos Servidores Municipais de Novo Oriente de Minas. Então, hoje eu falo com maturidade, com firmeza, que Novo Oriente de Minas é um município que não tem capacidade para aderir à municipalização. Uma das colegas falou aqui de uma escola que foi municipalizada. Escola Municipal Professoras Magomes dos Santos. Essa escola foi municipalizada há um pouco mais de 10 anos. Essa escola contém quatro salas de aula. Duas salas de aula estão no piso superior. para ter acesso a essas duas salas no piso superior tem que passar por uma escada, ou seja, não foi construída ao longo do tempo uma rampa. Nessa escola municipal, Escola Municipal Professoras Magomes dos Santos, não tem uma sala de direção, não tem a sala da diretora. Tem uma minúscula sala de secretaria que comporta no máximo três pessoas. tem uma sala de supervisão que também comporta no máximo três pessoas. Tem cantina, é claro, tem refeitório, mas não tem pátio, não tem biblioteca. Os governos e o governo atual não se preocupou em aumentar essa escola, aumentar o espaço físico. O governo atual construiu mais duas salas de aula dentro de uma escola da educação infantil, de uma escola da educação infantil para atender os alunos do ensino fundamental um. ou seja, foi lá na escola da educação infantil pré-escolar municipal o SINPUF e construiu mais duas salas de aula para atender os alunos do ensino fundamental um que deveriam estar estudando na rede estadual. Ou seja, reduziu-se o espaço de uma escola de educação infantil para atender os alunos da rede estadual do ensino fundamental um. Outras questões que eu quero colocar que, para mim, são indicativos de que o município não está apto a aderir à municipalização é a questão do transporte escolar. Lá em Novo Oriente de Minas, quando não se tem aula no município, o município, na rede municipal, o município não se sente na obrigação de transportar o aluno da rede estadual. Recentemente, nós tivemos um evento, Família na Praça, aliás, um evento fantástico. Nós, profissionais da rede municipal, participamos o domingo inteiro. Foi muito bacana. Na segunda-feira, tinha aula normal na rede estadual. Não houve transporte escolar. outra questão que eu gostaria de colocar também é que há uma diferença, gente, entre Estado e município. Há uma diferença. na rede estadual de ensino, os cargos são distribuídos por edital. No município de Novo Oriente, tem uma resolução de designação, assim como o Estado. Recentemente, os cargos estão distribuídos aleatoriamente. Não abre edital. Então, um município que não respeita a sua própria lei, a sua própria resolução, ele vai dar conta de fazer uma pactuação com o Estado? Os alunos aptos a atendimento especializado? Para concluir, professora. Na rede estadual, eles têm um professor de apoio, eles recebem três vezes mais do que um monitor que a rede municipal contrata para atender essas crianças. E aqui eu abro um parêntese para a categoria de monitor escolar. O monitor escolar na rede municipal de ensino atende os alunos da creche e atende os alunos da EI. Eu sou professora da creche. Eu tirei dois meses de licença. Eles não abriam a edital para a minha sala. Quem ficou me substituindo foi os monitores escolar. Além de ser responsável pela refeição da criança, o banho da criança, escovação da criança, tiveram que fazer o meu trabalho. receberam a mais? Não. Ganhou apenas um salário mínimo. O município de Novo Oriente de Minas, assim como o Estado, não paga o piso do magistério. Mas os meus colegas aqui que são da rede estadual, eles têm um plano de saúde. Eu já trabalhei na rede estadual, eu tenho um tempo de carreira na rede estadual. Não concorro mais vagas porque eu resolvi estudar. Atualmente estou custando direito. Então, não tenho tempo para assumir dois cargos. Mas quando eu trabalhava, e eu vejo também colegas aqui que trabalham na rede estadual e municipal falando, na rede estadual, gente, dificilmente o professor precisa comprar material pedagógico para trabalhar na rede estadual. para concluir, professora. Na rede municipal, nós quase sempre compramos. Voltando à questão do piso, eu sei... Preciso que você conclua, professor, são muitas... Voltando à questão do piso, nós lideramos uma greve em Novo Oriente de Minas, porque houve a negativa de conceder o reajuste do piso de 2022 e 2023. Nós, professores da rede municipal, nós fomos titulados de líderes políticos. Nós fomos convidados pelo chefe do executivo no jornal Imprensa, no jornal Diário de Teó, a voltar para a sala de aula e aprender a fazer contas, porque ele não concorda com o fato de que um professor de carreira tem direito ao piso. Esse mesmo chefe do executivo chegou a dizer que o ex-presidente da República e o atual presidente da República são irresponsáveis por ter concedido o reajuste ao piso. E aqui eu quero abrir um parêntese. Professor, precisa que você conclua. Só mais... Vou concluir. Queria abrir um parêntese que eu acho que deve ser retomado, vocês aí do Legislativo, a discussão sobre a liberdade de manifestação do pensamento. Você não pode sair por aí dizendo o que quer das outras pessoas. Você tem que pensar se você vai estar ofendendo ou não a honra das pessoas. Então, para finalizar, no meu ponto de vista, o município cuja gestão não prioriza transporte escolar da rede estadual, não abre concursos, deputada mesmo falou aqui que 20% dos professores são efetivos, o resto contratados, não segue sua própria resolução de designação para abrir edital, não investe na infraestrutura de escolas, não investe na valorização salarial dos profissionais da educação, não está apto à municipalização. Muito obrigada. Obrigado, professora. Professora e aluna de direito, que teve uma aula que depois pede uma cópia para a deputada Beatriz Sequeira daquele projeto de lei de Japão Vá, para você saber o que é aberração jurídica. Inclusive, eu até disse para a deputada no dia da audiência pública que tiver Japão Vá que eu quero estar presente para pedir um autógrafo para o procurador do município, Denise, porque ele é um fenômeno das leis brasileiras. Adriana Figueira Alves, auxiliar de serviço da educação básica, com a palavra... Depois, vereador, o senhor viu? Teve que se ausentar? Então, depois a gente concede a fala. Com a palavra, então, vereador da Câmara Municipal de Novo Oriente de Minas, Antônio Carvalho de Oliveira. Por cinco minutos, vereador. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o meu Deus, porque eu viajei a mais ou menos mais de 500 quilômetros ontem para chegar aqui na Assembleia Legislativa. Também não poderia deixar também de cumprimentar aqui a mesa, e também não poderia deixar de agradecer os professores no qual a minha esposa também é, ela faz parte dessa classe, tanto do Estado como também do município. Estou aqui para representar eles e também para representar a Casa Legislativa do município de Novo Oriente de Minas. E também o presidente do qual também sou vice-presidente, da Casa Legislativa de Novo Oriente. Esse projeto de mãos dadas, ele já era para ter encerrado no nosso município de Novo Oriente de Minas. Como o nosso colega e a outra colega mencionou, ele entrou em pauta numa sessão dessas e logo chegou um ofício do prefeito pedindo a retirada do projeto. Na hora de começar a ser votado, foi retirado o projeto de pauta. infelizmente, nós do Legislativo, eu não entendo porque, no começo, quando esse projeto chegou à Casa Legislativa de Novo Oriente de Minas, não só o Legislativo como o Executivo era contra, mas, de uma hora para a outra, ele já se posicionou a favor do projeto, querendo que nós votassem o projeto. E, até onde eu sei, a Casa Legislativa de Novo Oriente de Minas, em nome dos nove vereadores, eles todos são, todos eles são, não são a favor do projeto. Isso já era para ser cessado. E eu creio que ele deve, esse projeto deve ser, deve voltar à Casa Legislativa para ser votado. Desde já, eu agradeço a todos, porque o tempo aqui está limitado. E quero deixar bem claro que nós, da Casa Legislativa de Novo Oriente de Minas, somos contra esse projeto. Até porque eu estou representando a minha esposa, que é professora tanto da Escola Estadual como da Escola do Município de Novo Oriente de Minas. Obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado, vereador. Só para esclarecer, pessoal, porque a lista de convidados aqui é extensa, e aí a gente ainda tem a fala da superintendência, a fala da representante aqui da Secretaria de Estado da Educação, se abre para que vocês também possam participar, todos aqueles que quiserem se inscrever, depois a presidenta da comissão volta e faz esse controle. Então, para que todos possam participar, e eu não sei se o pessoal de Belo Oriente de Pavão vai voltar hoje ainda, para que a nossa audiência tenha a participação de todos, mas, ao mesmo tempo, que ela seja bem objetiva. Então, só para justificando, só justificando, melhor dizendo, para dizer que aqui não tem nenhum tipo de cerceamento de fala, mas tem horário. Obrigado. professora, e agora também, Adriana, chegou? Adriana? Figueira Alves, não chegou. Edna Maria Pavão, que é professora, com a palavra, professora Edna. Oi? Vai, claro. Eu estou seguindo aqui a lista. não, o deputado foi. Não, tranquilo. Boa tarde a todos. Nesse momento, eu fiquei sentada ali pensando, valeu a pena a palma para o governo Zema? Vale sim. A educação teve muitas melhorias. A gente não pode desfazer daquilo que é positivo, não. Certo? Agora, para ele chegar onde ele está, a contribuição de todos foi necessária. e o professor é a base. A educação é a base principal para aquele ser humano que tem um raciocínio lógico, aquele que foi alfabetizado, que sabe o valor da alfabetização, da leitura e da interpretação. E é muito triste a gente ver pessoas que batem palma para um projeto desse. A gente tem que valorizar Zema? Temos sim. Vai bater palma para um projeto desse, que não é você que vai ser prejudicado, mas o seu colega que vai ficar desempregado. é diferente. Nós precisamos ter consciência de que o seu colega precisa daquele salário que ele ganha no final do mês. O seu está garantido. Mas e do seu colega? E a educação de seu filho, do seu neto, como é que fica? Ah, que bacana. Eu sou, estou aqui, com dinheiro garantido, meu emprego garantido, sou efetivo, mas tem muitos designados. Então, esse projeto é um projeto que veio para acabar com a educação. E eu fiquei pensando na fala daquele deputado ali, o senhor Antônio. Sabe? Bacana. Tem pontos positivos? Tem sim. Muitos. Porque foi um fracasso o governo passado. Mas, vamos analisar direitinho o projeto mão dada. Nós não estamos aqui só para poder bater palmas. Nós estamos aqui para garantir você deitar na sua cama, no seu travesseiro, pagar suas contas e saber que seu colega que é designado, que não sabe para onde que vai, para você que é efetivo, mas você vai ter a garantia. ficou garantido que você vai ter até a sua aposentadoria seu lugarzinho para você trabalhar? Eu entendi que não. Talvez eu esteja errada. mas não tem nada garantido dentro do projeto. Nós estamos falando do projeto. E nós precisamos pensar em mim e em você. Que bacana que tudo está dando certo. A escola estadual Benjamin da Cunha é excelente. Está lá, toda reformada. Tudo bacana e bonito, gente. Maravilhosa a escola. Zeima fez uma transformação na escola. Convido vocês a quem quiser ir lá no município de Pavão. Mas quantos desempregados vão ficar lá? O município não tem como pegar todos os professores, trabalhadores e colocar dentro da prefeitura para pagar. Bacana. Vamos pensar um pouquinho? Vamos analisar direitinho? Tem seus pontos positivos? Tem. Não vamos falar que é tudo ruim, não. Tem sim. É dinheiro que vai sair. Nós estamos vindo aí política tão bacana. Vamos pensar. Nós estamos aqui em busca de uma melhoria para todos. É para todos. Não é para mim, não é para você. E nós precisamos pensar no outro. enquanto você está bacana, você bate palma e seu colega que vai estar desempregado amanhã sem saber para onde que vai. Isso é um ensinamento de Deus na nossa vida. E nós precisamos pensar. Eu preciso comer, mas você também precisa. E você que bateu palma, que você achou que é bacana, dá as mãos dadas aí. Vai valer a pena? Me fala depois. Beatriz Serqueira, parabéns pelo seu trabalho. Nós precisamos de pessoas assim para nos defender. Conta com nós. Vote certo. Obrigada. Obrigada. Nós vamos chamar agora Elis Neite Dias. Deixe-me chamar a outra pessoa que está aqui primeiro. Está bem? Rosinere. Cadê a Rosinere? Deve ter saído. Ah, está. Adriana. Patrícia. Patrícia Pereira. Sari. Essa aqui já chamou. Vou chamar. Essa aqui nós já chamamos. Adriana, onde está? Agora nós vamos ouvir a Patrícia. Boa tarde a todos. Meu nome é Patrícia Sarialdin. Eu tenho 29 anos. E hoje eu estou muito feliz de estar aqui e poder falar. Há poucos anos eu venho trabalhando na educação. Fiz essa faculdade com muita dificuldade por ter sido mãe nova. E tive que correr atrás e batalhar para conseguir o meu lugar ali. Como todos sabem, nós, designados, só conseguimos ali conseguir a vaga na escola realmente se a gente tiver um tempinho. E, para ter esse tempinho, eu tive que ser professora daquele projeto. Não sei se vocês conhecem, se tem alguém aqui que conhece. que agora acabei esquecendo o nome, estou nervosa demais. Mas aquele projeto que colocava aqueles alunos repetentes. não, gente, hoje eu me lembrei. Tela é sala. Ih, obrigada, gente. Tela é sala, esse mesmo. E essa sala tinha 20 meninos maiores do que eu e usuários de droga. e eu tive que enfrentar essa sala sozinha com 24 anos porque ninguém quis me ajudar. E hoje eu estou lá na escola estadual Benjamin da Cunha, a escola que eu estudei, a escola que minha mãe trabalha aos 18 anos, a escola que minha tia trabalha, essa que acabou saindo aqui. Eu me emociono toda vez que eu falo porque foi a escola que eu estudei. Gente, a escola que a minha filha estudou e é muito triste chegar aqui e ouvir pessoas que não conhecem a nossa escola falando como esse deputado falou que eu não sei o nome dele e eu nem quero saber também. Ele falou aqui que as escolas estaduais têm um ensino muito menor do que a escola municipal. Eu acho que ele não conhece todas elas. Ele não conhece. Porque se ele tivesse a oportunidade de conhecer a nossa escola como ela está hoje, ele ficaria muito feliz. Nós ganhamos o prêmio de escola transformação lá de 2023. eu não sei se vocês sabem e se no município de vocês vocês receberam essa notícia como nós em Pavão recebemos. No mês de março, a inspetora visitou a escola e ela falou na visita dela na escola que estava tudo muito lindo, perfeito e agradável. Mas, no outro dia, ela se reuniu com a prefeita e pediu à prefeita para aderir o projeto e, se não aderisse, ela perderia o dinheiro. E aí a prefeita, nesse mesmo dia, tinha reunião na Câmara, ela foi para a Câmara e lá ela questionou com os vereadores que eles precisaram, precisavam votar urgentemente para que essa municipalização acontecesse rápido. E Beatriz falou isso aqui. Então, se os vereadores naquele momento fossem a favor, talvez hoje nós não estaríamos aqui ainda, lutando pela nossa escola. Mas, graças a Deus, naquele momento nós estávamos saindo do nosso módulo 2 e nós partimos para a Câmara de Vereadores e chegamos lá e debatemos e brigamos com eles mesmos, sabe? Porque a gente queria ser ouvido e, em momento nenhum, nós fomos chamados lá para ser explicado o que era o projeto. Ninguém nunca nos falou se a gente vai ter um emprego depois que essa escola for municipalizada. Ninguém nunca nos garantiu nada, nem uma oportunidade depois que isso acontecer. e, em uma das falas da inspetora lá da nossa cidade, ela falou que a diária que ela recebe para estar lá paga o nosso salário, só a diária dela é o valor do nosso salário. E eu virei para ela e falei, não importa, não importa, ele é pouco, mas é o salário que eu conquistei, é um direito meu e eu gosto de estar lá. Então, nós, designados da Escola Estadual Benjamin da Cunha, nós não somos a favor da municipalização e nós vamos lutar, sim, e nós queremos ser ouvidos e se tiver alguém, se tiver um, se tiver dois aqui para nos apoiar, eu tenho certeza que nós vamos vencer. E eu conto com você, Beatriz, com o professor Clayton que já declarou que ele está conosco e os outros professores, efetivos ou não, que quiserem lutar com a gente, nós vamos estar aqui. Mãos dadas somente se a luta for para o nosso bem, porque, se ela não for, não precisa nem se unir. Muito obrigada. Nós que agradecemos a Sandra Barbosa, está aqui? Cadê a Sandra? Não? Ele é aqui em Sander? Porque nós vamos fazer o seguinte, gente, depois, não pode vir, eu vou explicando enquanto isso, nós vamos terminar de ouvir as professoras, vereador, aí nós vamos passar para o governo, para a superintendência, para a secretaria, para também fazer a sua contribuição ao debate. Ele é aqui em Sander, professor. Professor. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa, aos meus colegas. Eu nem ia falar, na minha primeira visita aqui, estou meio nervoso, e meus colegas também já disseram os principais pontos da municipalização, e a colega Patrícia começou a falar sobre a situação dela, como ela começou, aí me veio à mente, falei, não, eu tenho cinco minutos ali, eu vou, já que estou aqui, eu vou marcar a presença. Então, eu sou natural de Pavão, minha família toda é de Pavão, meu bisavô foi um dos principais desbravadores de Pavão, e eu cresci, minha mãe, meu pai estudou na Escola Estadual Benjamin da Cunha, então, de lá saíram vários profissionais, profissionais da educação, da saúde, médico, dentista, advogados. Então, se a questão é o aprendizado, pode ter certeza que a escola é uma das melhores, não vou, porque seria ter falta de ética falar que uma escola é melhor que a outra, mas não deixe a desejar, como a colega Patrícia disse, o prêmio foi em 2022, que a gente recebe esse ano, a escola Transformação, ela foi premiada, e pela nossa superintendência, não sei se foram, quantas escolas foram premiadas? Nove, apenas nove foram premiadas, então, está aí, você tira a qualidade do ensino da nossa escola, e voltando aqui à minha situação, eu sou efetivo na escola Benjamin da Cunha, eu formei em 2011, e eu nem contei, eu nem falei, deixei para surpresa para a Rivani, ela foi minha orientadora, acho que ela nem lembrou, não é, Rivani? Foi minha orientadora. aí eu formei em 2011, e em 2012 eu consegui algumas aulas na escola Benjamin da Cunha, e daí tinha, naquela época existia, como se dá o nome, para poder pegar o próximo ano, o vínculo, aí eu consegui, conseguindo pegar em 2011, em 2012 consegui pegar o vínculo, veio o concurso, eu passei para Francisco Badaró, lá para Araçói, porque não tinha para a cidade de Pavão, aí eu não peguei, não peguei as aulas lá, exonerei o cargo, e antes de exonerar esse cargo, eu estava pegando as aulas também do Benjamin, o vínculo já tinha acabado, não existia mais o vínculo, mas como eu era concursado, não tinha saído da minha posse, eu fui pegando no Benjamin, chegando pegando no Benjamin, e aí eu tinha conseguido ter tempo, exonerei o cargo, continuei no Benjamin, e consegui fazer o concurso, para o próximo concurso que saiu, consegui passar para o Benjamin, porque é a escola que eu gosto, é a escola que eu criei, é a escola que eu admiro, e na opção de escolha, eu tive a opção do Benjamin, então falei assim, meu sonho está realizado, é aqui que eu trabalho, é aqui que eu vou me dedicar, então, com essa municipalização, pense em um projeto, em um sonho, que pode estar sendo jogado fora, como a Patrícia disse, a gente teve com a inspetora, lá na pousada dela, ela disse, eu toquei no assunto sobre, foi o carro escolar que era cedido para puxar os alunos, apenas no município, antes de ela me responder, ela falou assim, você é o professor Aliaquim, eu falei assim, você não precisa ficar preocupado, a prefeita tem interesse no seu trabalho, porque ela conhece você, ela sabe do seu trabalho, e lá no município não tem professor de educação física, ela falou que tem interesse muito no seu trabalho, mas eu falei imediatamente, eu falei assim, eu não estou pensando só em mim, olha, são vinte e tantos funcionários, são famílias que dependem daquele serviço, daquele trabalho, então, eu disse que não girava só em torno de mim, são várias, se municipalizando lá, o pessoal, eu posso pedir transferência, eu vou ter que largar a minha escola, posso ser transferido, eu posso continuar no município, mas não vai ser, e as minhas vantagens também, por exemplo, eu consigo extensão lá, e no município, o Estado vai ceder um cargo para mim, trabalhar para o município, mas em minha extensão, vai ser direito de quem tem o cargo no município, ou quem está sendo, então, são várias, a gente está assim sem saber, no escuro, entendeu? Mas, no mais, é apenas isso mesmo que eu queria deixar a minha palavra e confirmar a minha presença. Obrigado a todos. Nós que te agradecemos. Juniel, Pavão, mas você, por favor, no microfone, por gentileza. Por favor. Elis Neide, gente, está aqui? Não, mas eu chamo... É ela. Não, Elis Neide. Boa tarde a todos. Meu nome é Elis Neide Dias dos Santos. Eu sou professora de apoio da Escola Estadual Benjamin da Cunha. Eu gostaria de fazer uma pergunta diante da realidade que todos ouviram aqui a respeito das escolas estaduais e municipais. Se vocês tivessem filhos especiais onde vocês colocariam seus filhos? Na escola municipal ou na escola estadual? Agradeço. É só isso. Obrigada. Gente, Rosirene está aqui? Falou? Está bem. Então, eu acho que... Ladine, você já falou? Então, vou te passar a palavra depois. Bom, de acordo com a minha organização aqui, todas as pessoas convidadas falaram. Depois nós vamos passar para o superintendente. Mas eu chamei, Juniel. Não, eu chamei antes, Juniel. Então, Ladine, depois você. Está bem? Deixa eu ver. Ladine. Pode começar que ele vai ligar para você. Boa tarde. A todas as pessoas presentes, em nome da Beatriz, e dizer, sou vereador lá de Pavão, e esse projeto, mãos dadas, chegou até nós, através das professoras do Benjamin, em 2021. Procurou nós para uma reunião. Até então, a gente não tinha muito conhecimento desse projeto e a gente, eu procurei a Beatriz e os assessores para falar sobre o projeto que a gente não conhecia. só havia falado sobre mãos dadas, mas a gente não sabe o que era. E os professores, assim, meio apreensivos com essa questão, e que já tinha conversado com a prefeita, e ela falou que ia ouvir o governo e que ia ouvir as partes. e ela não procurou a gente para conversar. Aí, depois, com o tempo, depois, ela me chamou e o vereador Marconi para falar que a gente deveria ouvir, sim, o governo e que o projeto não era ruim e que tinha essas... que ela já estava... Como, de fato, ela, depois que ela pegou a administração, pegou as escolas todas sucateadas no município, todas só o lixo e reformou todas. A escola do município... Tem uma escola do município lá que está... é concorrente do Benjamim, ela foi municipalizada no governo Aécio. E é uma escola que, até um ano atrás, cercada de arame, não tinha estrutura nenhuma para a escola, para os meninos brincar, para a sala de reunião. Você ia reunir os professores, molhando todo mundo lá dentro. Eu via participar de reunião lá, molhando a gente. Não tem área de lazer, não tem quadra, igual o deputado falou aqui. E o Benjamim é uma escola estruturada, estruturada, salas bem feitas, refeitório, para os meninos. E a municipal que foi municipalizada há 10 ou 15 anos numa governo Aécio, está lá, agora que está assim, tendo cara de escola, que a administração reformou. Acho que mais ou menos isso. Aí eu peguei, falei com a prefeita, mas você está aqui agora, mas daqui a quatro anos, quem vai estar aqui? Será que vai ter esse compromisso? E aí ela começou a pensar, e essa ideia, como a Câmara também foi unânime, falou que não votaria nesse projeto. E ela não... Aí o assunto morreu. E agora as inspetoras voltaram lá no Pavão, fez a visita no Benjamim e elogiou a escola. Depois, mais tarde, ela foi no Caronel de Sena, que é a escola estadual, e conversou com o diretor e falou da situação, que a escola Benjamim tinha 75 alunos e que não tinha como tocar essa escola com poucos alunos e que, se a prefeita não aceitasse, que iria fechar a escola da mesma forma e sem dinheiro nenhum e que a prefeita teria que assumir toda essa despesa. e procurou a prefeita. E aí nós estávamos numa reunião ordinária à noite, a prefeita chegou até nós e falou que estava preocupada, que a inspetora falou com ela que iria fechar a escola se caso ela não aceitasse a municipalização por bem. E aí foi então que os professores ficaram sabendo dessa notícia e foram conversar com a gente, mas nem a prefeita não chamou nós para votar esse projeto. coloquei em votação. Falou que a gente tinha que conversar e a partir de nós não tivemos mais conversa nenhuma. E quero dizer assim, nós temos um governo, igual o deputado falou, que fez muita mudança, que é um governo que melhorou, melhorou, mas aproveitando a morte de muitas pessoas em Brumadinho que ele passou a mão no dinheiro para que está fazendo isso e tudo. e cortou, sim, ele aproveitou o dinheiro de Brumadinho, está aí, cortou a despesa do Estado e coisa ali, aumentando dinheiro, valor para os carros comissionados deles. Eu garanto que muitos desses superintendentes e inspetores devem estar ganhando bem para vender o projeto pelo Estado afora. e eu tenho certeza que está assim. Hoje ele tem a Câmara do Ladella, a Câmara de Deputados, a Assembleia. Gente, se estiverem incomodados, se vocês estiverem incomodados, não é uma falta de respeito. Nós vamos garantir, ele é convidado da audiência e depois dele eu ainda vou explicar do que ele está falando, dos recursos extraordinários, de como o governo Zema passou quatro anos de recursos extraordinários e, portanto, uma série de questões que hoje vêm desse marketing de que é um bom governo, ele está dizendo das receitas extraordinárias. Se vocês não quiserem escutá-lo, vocês não são obrigadas. O espaço é audiência pública, ninguém é obrigado a escutar ninguém. Ele é convidado dessa audiência, ele vai continuar a falar, eu vou continuar a dinâmica como foi organizada desta audiência, ele vai continuar, ele vai continuar a falar e ele vai ter o direito à fala dele. Eu não afirmei. Ele vai ter o direito à fala dele. Não afirmei, eu falo assim, pode continuar a sua fala. Pode processar, que o governador Zema isso aí é prática dele, de processar, e como processou os professores, pela greve que teve, por lutar por seus direitos, que virou ditadura no Estado. Um governo liberal que não tem compromisso com o serviço público e que está aí hoje querendo acabar com a vida dos professores, livrar do serviço público, porque ele é empresário de carreira, sabe gerir bem como gasto, mas na educação não é gasto, é investimento. E nós estamos lá, chegando lá no município com um milhão e meio, chantageando os prefeitos, fazendo média para vender o projeto dele. É só isso, obrigado. Obrigada. Vou passar as considerações agora do Juniel, Juniel Pavão, que é auxiliar de serviço de educação básica. Boa tarde a todos. Sou da escola Benjamin da Cunha, sou um ASB, auxiliar da básica. Estou um pouco nervoso, desculpe, mas venho deixar claro aqui algumas coisas que na cidade vêm acontecendo devido à queda dos alunos na nossa escola. É muito fácil eu ser um pai e meu filho estar descendo dentro de um carro de um bairro distante, eu coloquei ele dentro do carro para ele ir para uma escola municipal, do que eu pegar meu filho e colocar ele para atravessar uma cidade a pé, correndo os riscos, onde ele vai para a escola estadual. Quero deixar bem claro a superlotação que está tendo dentro de um ônibus escolar, que era para estar transportando as crianças do pré-escolar e que está transportando os meninos do primeiro, do pré ao quinto ano. Isso aí é um risco até mesmo para os pais, a gente está sofrendo um boicote na escola Benjamin da Cunha, entendeu? Não é de agora. Temos fotos da superlotação das crianças dentro de um ônibus, que isso é um erro, isso é grave, se uma criança machucar. E quero deixar bem claro o qual o motivo, o que será feito das pessoas que vão perder seus cargos, o que será dessas famílias, onde vão trabalhar. Eu trabalhei na gestão agora da prefeita, nossa cidade, estive do lado dela, sim, agora estou trabalhando no Estado. Só que eu quero deixar bem claro, o processo seletivo que teve na cidade, nem todos foram chamados, porque eu passei e não fui chamado. Será que ela vai ter o compromisso de honrar com as famílias que serão desempregadas? De onde ela vai tirar o recurso para manter as escolas? O próprio vereador Ladinho ali falou, Ladston, agora que a escola teve uma reforma, a escola da Vina Santos, olha o prédio que o Estado deixou lá para todas as crianças, o acesso à internet hoje em dia. Então, eu quero deixar bem claro a minha impugnação sobre esse projeto, o qual grande vai ser os recursos. Eu sei que maiores serão as perdas, porque para as nossas crianças hoje em dia é bem pior. Onde elas vão ficar? Em uma sala superlotada? Porque eu sei que o Estado não vai deixar aquele prédio daquela forma, vai entregar de mão beijadas. Isso eu sei, que o prédio, eles não vão passar o prédio, o Estado não vai passar o prédio para o município. E esses um milhão e meio aí, um milhão e pouco, vai dar para construir uma escola daquele porte? para suportar aquelas crianças? Na escola da Vila Santos, as salas de aulas estão com mais de 27 alunos para um professor só. Quem é professor sabe. Será que um professor só dá conta de 27 alunos, crianças, para ensinar a todos? Eu acho que devíamos pensar muito bem nisso antes de levar esse projeto adiante. Está bom? Esse é o meu pensamento, agradeço a todos e fica o meu ponto de vista. Obrigada. Juniel, eu vou passar agora as considerações do superintendente e do jornal de ensino de Estão Flutone, Eleomar da Silva Araújo. Depois nós vamos passar para a Secretaria de Estado da Educação. Boa tarde. Estamos chegando quase à noite, boa noite, Beatriz e caros colegas superintendentes e principalmente aos nossos colegas de Novo Oriente. de Pavão, também de Teuflotone. Nós conhecemos a nossa realidade. Agora, é triste o poder de manipulação porque o poder tinha que estar no município e não no Estado, porque o Estado é feito pelo município e isso é importante. Triste, caros colegas da educação que não estão pensando na educação porque nossos cidadãos com cidadãos não estão sabendo escolher. Foi citado aqui ridicularizado um documento de uma Câmara Municipal e os nossos vereadores não estão lendo os projetos. O projeto mandado, o governo Zema, ele priva, ele quer um município forte porque o Estado é feito por municípios. lógico. Qual é mais fácil para um deputado? Manter o povo na ignorância ou para estar com ele discutindo o projeto? Nós estamos aqui em uma audiência pública para falar de educação em duas cidades que são importantes porque são nossas. Agora, é importante ler nas entrelinhas. É importante conhecer o projeto porque o projeto Mãos Dadas veio para ajudar os municípios sem ser forçado. É uma opção do município. Começa por aí. Por isso, vocês estão aqui. Estão aqui porque o projeto não é impositivo, ele é facultativo. O IBGE fez um novo recenseamento. As cidades não cresceram em número de alunos. Estou comentando com uma colega aqui. Diminuiu a natalidade. Quem é que é o nosso material de trabalho? Criança, aluno. Então, nós temos que olhar todo um processo e não apenas aquilo que está nas nossas vistas. O que está acontecendo naturalmente? Salas de aula com 10, 12 alunos iniciando. Escola que tinha três, quatro séries para a entrada está tendo uma. Isso é importante para os colegas. Observem isso. Para o gestor público, e a gente percebe, deputada, que eles estão de prato pedindo esmola e não era para ser assim. Não era. Como o governo Zé Ma falou que queria mais município e menos capital, as pessoas não entenderam isso. Não entenderam. Porque, se você está próximo do seu representante político, que é o seu vereador, que é o seu prefeito, e não deixe que eles tomem uma atitude para fazer o melhor para o município, algo está errado. Por favor, pensem nisso. Nós estamos aqui para analisar propostas. Conhecemos o que é do passado. O do futuro a Deus pertence. Toda mudança traz sofrimento. Tenha certeza disso. Colegas que estão iniciando carreira agora. Parabéns ao colega que foi aprovado em um concurso. Você está tranquilo, enquanto tiver criança. porque nós podemos ser demitidos mesmo efetivo a bem, sim, a bem do benefício, a bem do serviço público. O que acontece, já aconteceu no passado, quem é mais antigo aí de carreira, tem escola que fechou naturalmente. E os municípios estão sofrendo com a zona rural com multisseriado, porque não temos crianças na zona rural. Colegas que pegaram aí que são designados. Nós sabemos da carreira de você, porque eu também fui designado por muito tempo. Nós temos certeza do contrato do início até o fim. Todo início de ano é uma maratona. É fácil? Não. É doído? É. Mas o contrato está rezando lá um fim. E como a Beatriz citou que tem município que está sendo tão mal administrado, e eu não sei por que a Assembleia não age nisso, porque as leis não são respeitadas, ou então são ou são dribadas, e estão passando como se fosse... Como vai resolver isso? A Câmara Municipal tem que agir. Agora, é bom, é bom, eu gostaria, e até peço desculpa aí, como superintendente regional de ensino para as minhas cidades, porque nós estamos abertos, estamos conversando, estivemos em Ouro Verde, em Freigaspar, para outras cidades que tiveram municipalização, e elas foram progressivas, isso é um projeto, isso não significa que vai ser tantas escolas obrigatoriamente, não existe isso. Ah, não, eu quero municipalizar uma escola da zona rural onde tem um prédio construído, já está sem aluno, aquele prédio é importante para a comunidade, por que não? A questão é, nós temos que olhar não apenas agora, tá, gente? Hoje é um momento, e eu peço a vocês, o governo Zema foi um governo que está sendo proativo, e eu falo isso porque eu sou de carreira, já votei em Beatriz Serqueira, hoje eu não voto mais, por quê? Porque eu passei a conhecer o que é um trabalho para bem do povo, e aquilo que não é, que é só para satisfazer aquilo que é um grupo, como vocês, e de fato estão fazendo isso, tem que defender sim. Agora, peço minha atenção, se chegar amanhã na cidade de vocês não tiver formação de uma turma, tem edital para essa turma? Não. Certo? Então, vamos analisar com calma, pensem, queridos vereadores, estão aqui, parabéns para vocês, tá? Sinto triste por não estar aqui com o prefeito, foram convidados, não é, Beatriz? Prefeito, secretário municipal, a gente fica triste, nós estamos aqui para analisar, nós estamos aqui para poder pensar, de fato, como foi colocada aqui a questão de segurança das crianças, fiscalize, tá? Denuncie, porque nós não temos olhos, lá vocês são os nossos olhos, se a merenda, por que o nosso secretário Igor fala o seguinte, as escolas estão sendo transformadas e a gente visita cada escola, é triste, porque eles não pensaram na construção das escolas para ter um refeitório, hoje nós estamos lutando para fazer refeitório e fazer manutenção de banheiros, de escolas construídas aí, há eras e eras, secretarias tão minúsculas, que você entra em um buraquinho assim, você está saindo em outro, você não tem nem espaço para sala de professor, e o governo Zema está tentando corrigir isso. Agora, é importante para nós o seguinte, gente, não desamparem o município de vocês, vocês estão muito mais próximos, têm muito mais poder, mas, enquanto isso, eu até quero parabenizar o Alas, vereador, vereador, quando você falou assim, não podemos olhar para o nosso próprio umbigo, nós estamos aqui representando o povo, isso aqui é governo, e o governo é para todos. Então, pensem, antes de achar que é um absurdo, analisem as situações que nós temos, está certo? A Superintendência Regional de Teoflotone, ela está aberta. Qualquer tipo de situação, estamos dando assistência, já visitamos várias escolas, estamos visitando escola por escola, nós levamos uma semana para andar na cidade de Novo Cruzeiro, passei a semana passada, nós fomos na fronteira do Vale, passei em Pavão, passei em Novo Oriente, o queijinho do curso continua gostoso, o queijo de Novo Oriente, está certo? Agora, vamos pensar o seguinte, a Assembleia, deputado, só gosta da gente quando tem voto. Isso é verdade. As emendas parlamentares é uma proposta indecente, mas ninguém abre mão dela. Peço a vocês, e com certeza a Beatriz vai dar muita emenda parlamentar para Pavão e Novo Oriente. Certo? A prefeita, ela está sentindo o quanto é difícil administrar sem recurso. Por isso, e se vocês puderem, a gente pode visitar vocês tranquilamente, estivemos na Câmara, nosso vereador está aqui, infelizmente, não tinha pessoas para conversar conosco, não fomos lá forçar ninguém a fazer nada, tanto é que Pavão não assinou, Novo Oriente, nem sequer, vamos dizer assim, fez uma proposta, mas qual é a questão? Que fique bem claro, o governo Zema não está impondo municipalização para ninguém, é voluntária. E isso é importante, certo? Eu sei, eu fui sindicalista há muito tempo, inclusive, até acho interessante o sindicato, quando ele age em favor, realmente, que tivemos um governo passado, que era o sindicato, nada foi feito. então nós temos que entender como profissionais que nós somos muitas vezes massa de manobra, certo? É o governo anterior do Zema, então o governo anterior do Zema foi um governo que teve, muito pelo contrário, nos entrou em desespero, e eu acho que se nós pensarmos de ti, e parabenizo a equipe do Estado, porque quando eu vejo o Estado ser preferido, eu fico feliz. Parabéns, Zema, parabéns, equipa, parabéns, Igor, porque, gente, não é fácil, e eu gostaria de só dar um exemplo para vocês, todos nós batalhamos pelo nosso salário. Quando nós conquistamos o emprego, a primeira coisa que devemos fazer é o quê? Pagar as nossas contas e não adquirir novas, certo? Se eu ganho mil e gasto mil e cem, eu vou estar no débito. É o que está acontecendo com os municípios. Eles querem, através do Fundo de Participação do F... Isso, Fundo de Participação Municipal, FPM, não estão conseguindo sequer manter o que é básico. E olhem, saúde e educação são as duas maiores pastas. Saúde tem a sua pasta garantida. Educação é 25% de toda a arrecadação. Teoflotone, pessoal, Teoflotone aí. O nosso querido prefeito tem enfrentado uma barra com o sindicato. Por quê? Porque ele não está conseguindo cumprir aquilo que ele desejaria, porque não tem. E olhem que é Teoflotone, são 150 mil habitantes. Tem a arrecadação, Teoflotone tem 31 mil alunos na rede municipal. E isso é importante. Obrigado, Beatriz. E só para encerrar, gente, vocês estão de parabéns, agora vamos estudar aquilo que estão apresentando para a gente. Não vão só ouvir o que as falácias estão fazendo, não. Eu tenho certeza que o governo Zema está preocupado muito mais do que vocês imaginam com relação à alocação de recursos. Está certo? Os mesmos recursos de governos anteriores apareceram. E isso, para nós, é importante. Parabéns aos vereadores aqui presentes. Eu peço a vocês, por favor, trabalhem, fiscalizem, estudem, porque é preciso analisar o que está acontecendo, por que o município está andando de pires na mão. Muito obrigado. Obrigada, Eliomar. Eu vou passar as considerações agora da Jânua, Kael Gervásio, que é assessora-chefe de articulação municipal, representando aqui o secretário de Estado. Eu vou, de novo, esclarecer que a prefeita de Pavão foi convidada, o prefeito de Novo Oriente de Minas foi também convidado. Evidente que, às vezes, na ausência do chefe do executivo, poderia ter nos enviado um representante, que, para nós, essa audiência é muito importante. Eu só quero também fazer um esclarecimento importante, não é, gente? Nós estamos em uma casa legislativa de 77 parlamentares, menos o presidente, são 76. O bloco de oposição ao Zema é constituído por 20 parlamentares. 56 parlamentares constituem dois blocos de apoio à base do governo. E não é segredo para ninguém que a base de apoio de um governo no poder legislativo se faz pela articulação de emendas parlamentares às não impositivas. A desqualificação da interferência impositiva ao orçamento feita por um gestor público representando à superintendência regional de ensino em nome do governo é pedagógica, porque a emenda impositiva, que é transparente, que está pública no orçamento, que tem regras, regras muito rígidas, procedimentos, às vezes, as pessoas desconhecem, mas procedimentos muito rígidos, controlados pela secretaria de governo. Tem todo um sistema e as emendas impositivas que são públicas. Agora, para manter uma base, para manter uma base, é necessário que o governo componha. E essa composição são as emendas não impositivas, que não são públicas, que você não sabe os critérios, que você não sabe quanto cada colega vai dispor para a indicação. Agora, e é assim que o governo Zema se organiza aqui na Assembleia. Legislativa. Se o deputado professor Clayton estivesse aqui, ele contaria a vocês como que, em uma reunião com a assessoria da Secretaria de Estado da Educação, foi dito a vereadores que o apoiam, que estavam discutindo uma demanda da educação, que esses vereadores deveriam sair da base de apoio do deputado e, porque, com o deputado, eles não alcançariam nenhum objetivo. da mesma forma, se tivesse acompanhado a reunião da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ontem, vocês teriam ouvido o deputado Lucas Lasmar relatando como os vereadores e prefeitos que o apoiam nos municípios onde ele atua têm sido pressionados a deixar de apoiá-los para que possam ter suas demandas atendidas e encaminhadas. Então, essa reunião tinha um objetivo, que foi desvirtuado porque se tornou um processo de disputa. Porque, quando fazemos uma reunião e faço audiência toda semana, aliás, essa semana fiz três, não tenho medo de trabalhar, não tenho problema de trabalhar. Essa semana, o meu saldo são três audiências públicas, são duas visitas técnicas, porque também pego estrada assim que essa audiência terminar e vou passar amanhã o dia inteiro e, Mariana, volto e, no sábado, vou para Itatia e o Sul fazer enfrentamento em relação à mineração. Quando fazemos, então, processos legislativos, fazemos com seriedade. Fazemos com seriedade. Convidamos a superintendência regional de ensino para trazer o debate. Inclusive, uma informação da região, mas tivemos que escutar a ironia de que vou dedicar a emenda parlamentar a pavão. Bom, pesquisem um pouco mais, porque eu não trabalho desta forma. Inclusive, não é nessa dinâmica pela qual eu trabalho, minha dinâmica de construção de emendas parlamentares impositivas, que eu só tenho estas, porque é o que me permite ter autonomia aqui no parlamento, que me permite que locadora não mande no meu voto, que mineradora não mande no meu voto e que ninguém me ligue para me centralizar do meu voto como deputada estadual. Eu tenho as impositivas, que, via de regra, são as últimas a serem pagas. Porque eu não sou deputada por emenda parlamentar, mas o governo Zema usa o orçamento público para fazer a política institucional, que foi dita aqui pelo próprio governo, que está errada. Então, essa audiência é importante para as pessoas que vieram e viajaram a noite inteira por elas, porque esse processo aqui elas não tiveram no município delas. Então, quantas vezes forem necessárias, nós faremos. E eu lamento a ausência de informações. Eu lamento a ausência de informações, porque eu trouxe informações que podem discordar de todas elas. E as minhas informações não terão os aplausos de hoje. Não tem problema. Mas eu trouxe informações. Falei de atendimento de educação infantil. Falei de impacto, de investimento aluno inicial. Quais são as informações? Quais são os estudos? Nada. A ironia da emenda, a desqualificação do parlamento, de pessoas que vieram representando o poder executivo. Ok. Eu vou passar para a Jana, que vai fazer as suas considerações. Jana, eu agradeço sua presença. Secretaria de Estado da Educação, não vou dizer parceira, mas está sempre presente. Essa é a segunda audiência pública desta semana que nós realizamos com a presença da Secretaria de Estado da Educação. É importante a presença da secretaria. Eu te agradeço. Eu já havia comentado com você que o dia do balanço do Mãos Dadas nós faremos. Hoje era uma discussão muito específica desses dois municípios, como nós já fizemos em vários outros municípios. Depois nós podemos pesquisar e ver todos esses municípios que estão aí. E eu vou dizer que esse trabalho nosso de oposição é importante até para quem não vai nos aplaudir aqui hoje, porque os 12,84% não chegaram aqui pela vontade do governador. Nós ficamos três semanas, o dia inteiro, dentro do plenário, fazendo obstrução para que nós conseguíssemos que esse projeto viesse para cá. E estamos, há duas semanas, tentando discutir para que esse projeto seja pautado nas comissões. Tem alguém aqui que usa o IPSENG? É, porque, pois é, a pauta do IPSENG, nós estamos tentando avançar com ela, porque ela é importante. Você sabe o que acontece quando o direito de uma diretora aposentada, apostilada, é retirado? E nós podemos achar que está certo, porque está certo, cada um tem sua visão? Nós podemos achar. Eu vou lá nos extremos. Depois, e a gente? Porque é assim, gente. É assim. Nós somos classe trabalhadora, os governos vão passando. Então, depois, é o nosso direito. Eu escutar a ironia de por que a Assembleia não faz nada para cumprir a lei, eu não consigo fazer o governador cumprir o piso salarial da educação. Aí você quer que eu discute como é que cumpre a lei com o município? Estou diante de um governador fora da lei, não cumpre a Constituição do Estado, não cumpre a Lei 21.710, porque ela está em vigor, ela não foi declarada inconstitucional, estou com o governo fora da lei. Aí eu tenho que escutar a ironia do governo dizendo que eu não trabalho o suficiente para a execução da legislação junto ao município. É uma ironia. Eu não consigo cumprir a lei do Estado, porque tem um governo fora da lei que não cumpre a Constituição do Estado. Então, assim, eu sei que o nosso trabalho, a intensidade dele são importantes para a educação. E é nisso que a gente se fia, desse processo que sempre dá algum resultado importante, que sempre faz mudar, ter uma mudança de comportamento, melhorar alguma coisa ou impedir que um próximo direito seja retirado. porque a minha observação de quanto a educação vai sendo retirada dos seus direitos é de todo mundo. Ele é de todo mundo. Todo mundo que é de carreira. Porque não é constrangedor? É. 300% de aumento para o governador rapidinho e a gente ficar pressionando para tramitar um projeto de 12,84% que corre o risco de ficar para agosto. Corre. Porque o governo é que controla as três comissões onde o projeto vai passar. Depois que o projeto vai passar nas três comissões, aí é o presidente da casa que é responsável pela pauta de plenário. Mas, enquanto isso, está na governabilidade do Zema, do governo Zema. Governo Zema. Alguém aqui é efetivo? Tem direito a advebe? De nada. Porque foi o trabalho da oposição que aprovou na reforma administrativa o direito do tempo de serviço para o advebe vir. Estão no geral. Então, é isso. Porque, se não fossem nós obstruindo... Quantos meses for de obstrução na reforma administrativa? Porque a obstrução que tem limite, ela não vai até... A gente não impede tudo. Mas a obstrução tensiona para você conseguir avançar, para você retirar, para você impedir retirada de direitos. Sabe o que aconteceria se as mudanças de OS tivessem sido aprovadas? Para que a SRE? Se tudo pode ser por OS. Era abertura geral para as OS no Estado. Como a gente não vive a realidade... Não vive assim, porque a gente não vive a realidade de OS, não é uma realidade de Minas Gerais. É isso que eu quero dizer. A gente não tem dimensão do que é uma OS, do quanto ela pode avançar em áreas que a gente não acredita que elas avançariam. Nós acharíamos que uma OS ia assumir uma gestão inteira de uma escola estadual. Nós, na experiência de cada um de nós, que tem muito tempo de dedicação ao Estado, independente de governos, nós achávamos que chegaríamos a isso, de aparecer uma OS lá do interior da Bahia, viesse para cá com dinheiro do Fundeb, porque em 2021 foi com dinheiro do Fundeb, para fazer gestão de escola, tirando todo mundo, porque ela não tem efetivo, não tem contratado, é outra forma. Nós achávamos que viveríamos isso. Então, eu sei que esse trabalho nosso é necessário. Ele é necessário. Ô, Jano, então, quero te agradecer bastante por você estar aqui com a gente e te passo a palavra para as suas considerações do debate sobre a municipalização. Eu queria te fazer um pedido. Se tiver estudos relacionados especificamente às redes dos dois municípios, seria importante se puder nos enviar, porque a minha opinião mesmo sobre municipalização, a minha opinião, eu acho que quem tem que decidir é a comunidade escolar. Exatamente. Eu tenho esse... Não, mas não é hoje. Eu tenho esse projeto, lei aqui na Assembleia, que a comunidade escolar tem o direito de ter todas as informações, a comunidade escolar que inclui todos os profissionais, e livremente decida, porque ela é impactada pela política pública. O desejo da comunidade escolar, na minha opinião, ele é soberano, desde que seja de forma livre, tenha todas as informações, etc., etc. Eu tenho essa opinião, tanto é que eu tenho um projeto de lei a respeito disso aqui na Assembleia Legislativa. Mas, se tiver estudos relacionados a esses dois municípios, porque, quando você tem todas as informações, você vai pegar tudo isso e vai ver como é que... As câmaras municipais... Às vezes, falta muita informação às câmaras municipais. As câmaras municipais ficam batalhando por informações que elas não conseguem. Aí, agilidade, aí um regime de urgência que é solicitado na aprovação do projeto, aí o medo de perder o recurso ou se demorar para votar. Tem uma série de fatores. Então, eu já te peço, se tiver estudos, que você possa nos encaminhar aqui para a Comissão de Educação. E vou, finalmente, te passar a palavra. Finalmente! Bom! Pois é, quando é reunião do Centro, vocês que coordenam. Quando é reunião do Centro, eu que coordeno. Não. Pelo avançar das horas, não é? Gente, então, vou ser breve, viu? Sei que todo mundo tem seus compromissos. mas quero aqui, em nome da Secretaria de Estado de Educação, agradecer a presidente da Comissão, Comissão de Educação, a Beatriz. Nesse momento, eu acho que só você, né, Beatriz? Só eu. de deputada aqui. Quero cumprimentar todos professores, né, legislativo, que está aqui, dos municípios de Pavão, Novo Oriente, coordenação do sindicato, que também está aqui presente, todos os colegas da Secretaria, estou aqui com a Juliana, que trabalha lá com a gente, e a Eliane e a Gisilene. Quero também cumprimentar os superintendentes que estão aqui, bravamente, né, vieram de uma jornada também pesada essa semana, de reuniões intensas, e tiveram ainda esse tempo, essa dedicação, esse carinho de vir aqui acompanhar um trabalho que eu quero falar um pouquinho sobre ele. A municipalização, ela ocorre há muitos anos, não é novidade, não é governo Zema. A municipalização, a absorção da demanda pelo município, ela vem acontecendo, e nós temos até esse levantamento, ano a ano, do que, e ela já vem acontecendo intensamente, não é de hoje, não é do governo Zema. O que ocorreu a partir do projeto Mãos Dadas? Antes, ocorria, sem aprovação, na Câmara, sem ouvir o legislativo, o executivo tinha poder, para mandar um ofício e absorver a demanda. O projeto veio dar transparência ao processo, muita transparência, e tanta transparência que tem uma resolução, uma resolução publicada no Diário Oficial. Essa resolução traz detalhes do processo. Então, eu peço que todos, os vereadores, prefeitos, a superintendência, isso eu vou estender aqui, também disponibilizar, mas nem precisa, porque isso está no site da Secretaria de Estado de Educação, o projeto tem diretrizes, diretrizes que trazem detalhadamente como vai ser feita essa transferência de gestão. O que vai acontecer com os servidores, o que vai acontecer com os estudantes, o que vai acontecer com os convênios, com a prestação, tudo o funcionamento das escolas, para que tudo ocorra da melhor forma, de forma transparente e de forma dialogada. Isso é impositivo aqui na nossa legislação. Está claro aqui. Eu preciso de informações. Além, perfeito, e nós precisamos dar. É nosso dever. Eu quero agradecer muito, Beatriz, essa oportunidade que a Secretaria de Estado de Educação está tendo aqui na audiência de também poder mostrar o que é o projeto Mãos Dadas. E eu vejo que os municípios, principalmente o município Pavão e Novo Oriente, eles precisam do projeto. Vocês declararam aqui nas falas de vocês que a educação não está indo bem. Aí eu me preocupo muito. 79% dos estudantes estão na rede municipal. 79% das crianças estão na rede municipal. Lá nos municípios. é preocupante quando diz que a escola não tem uma infraestrutura boa. O projeto Mãos Dadas, então, agora eu vou falar dele, ele traz uma organização de passar recursos para o município, robustos, recursos para a construção de escolas. O município apresenta para nós a necessidade dele. Nós não temos uma definição antecipada. o que vai ser, vamos, não há nenhum momento, eu li uma coisinha, não há isso, vamos comprar, não. Nós temos um diálogo aberto com o município. Qual é a necessidade que você tem? O que você precisa? Ampliar a educação infantil? É construir uma escola? E eu estou vendo que os dois municípios precisam urgentemente construir escola nova ou reformar as que tem. E aí eu dou parabéns aqui para... Eu estava superintendente até pouco tempo, vou dar parabéns para os superintendentes. Todos os professores que passaram aqui elogiaram as escolas estaduais. Parabéns, nosso trabalho está sendo bom. Parabéns ao nosso secretário Igor, diretor de escola, conhece muito bem as necessidades das escolas. E aí, gente, continuando com o projeto Mãos Dadas, eu queria só ler um pouquinho aqui, me dá licença aqui, Beatriz, sei, do horário e tudo, mas são diretrizes do projeto. Asegurar o atendimento a todos os estudantes em todos os níveis de ensino, oferecendo vagas na rede pública de ensino. Não importa se o aluno está sendo atendido na rede estadual, municipal, ele tem que ser atendido e bem, com qualidade. Então, o município, ele não quer só melhorar, o Estado não está melhorando só a infraestrutura das escolas estaduais, mas também a infraestrutura das escolas municipais, porque, como diz, e a Beatriz já leu, não vou ler, mas a Constituição prevê formas de colaboração. E é nisso que o projeto se estabelece, no fortalecimento dessa colaboração entre Estado e município. Então, nós temos que fortalecer tanto o município quanto o Estado para entregar uma educação de qualidade para a nossa comunidade. Esses estudantes que estão nos anos iniciais, eles vão para o sexto ou nono e vão chegar no ensino médio. Então, nós temos que preocupar com todo o percurso do estudante. E aí, além da infraestrutura, que é toda muito bem beneficiada, e aí o município apresenta qual é a sua necessidade de infraestrutura, o que mais? Nós temos também a oferta, voltando aqui na leitura, nós temos também, então, vou repetir, fortalecer a integração de esforços das esferas estaduais, estadual e municipais para a concretização do funcionamento das escolas. Isso já ocorre também quando a gente senta e as SREs fazem muito bem isso junto com o município e planejam o plano de atendimento para ver onde realmente precisa, para a gente não deixar nenhum aluno de fora, garantir vagas para todos. Nós também estamos aqui, olha, adotar medidas pelo poder público que promova a ampliação das oportunidades educacionais, com vistas à redução da evasão e das desigualdades locais e regionais, a expansão do ensino médio, a oferta do ensino médio de tempo integral, a oferta do ensino médio de uni e cursos profissionalizantes, também é uma diretriz do projeto. Outra diretriz importante é a capacitação dos professores. O Estado vem ofertando cursos de educação à distância, cursos para gestão de sala de aula, avaliação em benefício da aprendizagem, planejamento do contexto escolar. Nós temos hoje 2.675 professores das redes municipais sendo beneficiados com esses cursos. Então, a legislação prevê isso, como também a legislação prevê que o Eliomar já disse, mas o artigo 3º, a adesão, não há obrigatoriedade. O município estuda. E vocês, na fala de vocês, o vereador e o... Deixa eu até ver aqui, que eu anotei, foi a Nazete. Ela disse de uma municipalização de 2010 que não tinha diálogo, que não teve incentivos, que não teve cuidado com os profissionais. Hoje, a gente faz, Beatriz, um estudo, cada superintendência faz um estudo detalhado do aproveitamento dos profissionais, faz um estudo com o município, faz uma consulta ao profissional se ele tem interesse ou não em ficar em adjunção. Então, todas as tratativas são muito bem conversadas. E outra questão também que eu gostaria de... Então, tem, além da questão de infraestrutura, nós temos também muitos benefícios pedagógicos. Nós, recentemente, teve um memorando que os superintendentes passaram aos municípios. Todas as possibilidades que a gente tem de material pedagógico que o Estado tem utilizado, o mapa e outros, são disponibilizados também para os municípios, para que eles melhorem, porque o nosso objetivo principal é elevar os indicadores educacionais, tanto das escolas estaduais quanto das escolas municipais. Então, vale a pena vocês conversarem mais um pouquinho e entenderem melhor o projeto Mãos Dadas. Com os dados, a Beatriz tem toda razão. Nós temos, sim, que apresentar a vocês, mostrar para vocês, olha, professor, o que vai acontecer com você? Onde você vai? Nós precisamos disso, sim. Vocês têm toda razão. E isso já está programado, é também uma tratativa já prevista pelo Mãos Dadas. Outra situação que acho muito relevante, a gente já começou, Beatriz, nós fizemos uma visita no dia 12 de abril a Matheus Leme. Visitamos justamente a Escola Estadual Elia Salomão. Sentamos com a diretora da Escola Estadual e Municipal para ver como está acontecendo a coabitação. é uma situação que o projeto vem para resolver, porque nós sabemos que tem alguns municípios que ainda usam espaços das escolas estaduais para atendimento à educação infantil. Nós emprestamos ainda, em poucas escolas, mas nós temos. E aí, com a construção dessas escolas, o município vai poder ampliar o atendimento à educação infantil e cuidar da infância, que é a prioridade deles. Então, em Matheus Leme, nós visitamos, porque nós iniciamos também visitas às escolas depois da municipalização, depois da absorção, para ver como está. Até hoje, nenhum município nos procurou com registro para falar que não está satisfeito. Não temos nenhum registro até hoje. O vereador diz que 147. Dos 853 municípios, 554 não atendem mais anos iniciais. Nós temos 299 municípios que atendem ainda demanda de anos iniciais. Então, estamos aí à disposição. Deixe-me ver se eu não esqueci nada. Gostaria também de trazer para vocês, visitamos também, gostaria de falar dessa visita, Beatriz, e eu também gostaria, talvez até de a gente fazer visita juntas. O que você acha? É possível? Eu e você, sim. Ok. Eu só vou te pedir, se eu puder concluir. Vou concluir. Tudo bem. Nós visitamos Frei Gaspar e o prefeito fez questão até de nos dar um depoimento. Conversamos com os professores, conversamos com a comunidade, toda satisfeita. Não tem reclamação. O projeto repassa, nesse momento, um valor para a necessidade emergencial do município, mas ele repassa, a partir do ano seguinte, o valor de Fundeb, QESI e PNAE para sustentar os gastos com os alunos que o Estado já fazia. Então, tem, sim, uma preocupação para esse futuro, de manter aí essa condição. Nós também visitamos a escola, que é lá da região de vocês, de Ouro Minas e de Ouro Verde de Minas. uma escola que foi construída, gente, 14 salas de aula, uma construção linda. Município e Estado de mãos dadas, melhorando a educação mineira. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Joana. Eu vou pedir, você possa nos encaminhar, então, esses estudos específicos em relação a Pavão, Novo Oriente de Minas, e vou também pedir que você possa nos enviar a relação dos prédios estaduais, que hoje tem uma coabitação para atender a educação infantil e coabitação no geral. Tudo bem. Está bem? Vou fazer isso por meio de requerimento, se aprovado aqui na comissão, mas já fica aí o nosso pedido, porque as informações são importantes. Pelo avançado da hora, eu vou deixar para apresentar as questões que eu prometi que faria aqui agora nessa audiência sobre... Foram citados São João da Ponte, Montes Claros e Salinas. Como a gente vai ter uma próxima audiência que vai ser geral, de balanço e de mãos dadas, a gente vai ter oportunidade de aprofundar. Vou passar as considerações para Denise Romano, que é coordenadora-geral do Sindhuti, para também trazer sua contribuição ao debate. E aí, aos estudos desses outros municípios, que a gente já tem, eu estou com eles aqui. Mas, em função da hora, a gente os detalha na próxima audiência, que vai ser dia 5 de julho. Denise, com a palavra, obrigado pela sua presença conosco. Obrigada, deputada. Agradecer o convite, o espaço, a entidade que representa os trabalhadores em educação aqui nesta comissão. Quero cumprimentar a representação do Estado, cumprimentar as companheiras que vieram dos dois municípios. Eu peço desculpas, é porque eu preciso fazer um procedimento regimental, que é a prorrogação da reunião. Obrigada. Desculpa. Agora posso? Está bom. Então, cumprimentar as companheiras que se deslocaram de tão longe com o objetivo de serem ouvidas aqui na casa, na Comissão de Educação. dizer de todo o empenho, de todo o apoio do sindicato lá na luta, na briga pela continuidade das escolas como escolas estaduais. A proposta de municipalização da Escola Estadual Benjamin da Cunha, conforme vocês disseram aqui, de pavão, não foi diferente do que aconteceu em outros municípios. Mesmo havendo sido rejeitada pelo município anteriormente, um retorno, uma nova tentativa com outros elementos para tentar forçar esse processo. E é uma característica, é uma característica do projeto, é uma característica da atuação da secretária de Estado da Educação, através das superintendências regionais de ensino, operar dessa forma. no início do processo, do projeto, nós tivemos, e até hoje temos, situações em que sequer as direções das escolas haviam sido informadas de que suas escolas estariam para serem municipalizadas. As pessoas ficavam sabendo dos processos, porque alguém viu uma reunião acontecendo entre o gestor público e um representante da superintendência, ou o próprio superintendente, e ia procurar saber o que estava acontecendo. E isso foi uma questão que aconteceu em muitos municípios. Porque o projeto no papel e as diretrizes colocadas no papel, elas aceitam tudo. Mas, na prática, lá na hora da execução, o que aconteceu foi sequer as comunidades escolares e os coletivos das escolas e as direções das escolas foram informados de que esse processo aconteceria. o importante e todos os dados que estão aqui, já foram dados que foram apresentados, mas eu queria fazer algumas observações em relação ao concurso público. Hoje, nós estivemos na Secretaria de Estado da Educação numa reunião para tratar dos problemas do edital do concurso, alguns problemas que precisam ser ajustados. E nós fizemos o questionamento de por que não há, no concurso, o cargo de regente de turmas das professoras das séries iniciais do ensino fundamental. Sabe qual foi a resposta? Não, não faremos concurso para as séries iniciais do ensino fundamental por conta da reorganização que o Estado está fazendo. Eu interpelei a secretária, a secretária de junta, é por causa do projeto Mãos Dadas. Sim, é por causa do projeto Mãos Dadas. Então, o projeto Mãos Dadas está impedindo que haja concurso público para as séries iniciais do ensino fundamental, que existem cargos vagos e existem pessoas contratadas nesses cargos atuando nos municípios onde ainda há oferta do Estado das séries iniciais do ensino fundamental. Então, é muito importante essa observação, porque o projeto Mãos Dadas está dificultando o acesso da categoria ao direito de concorrer a uma vaga para o cargo de professoras regentes de turma. E isso está dado, não é a minha opinião, está descrito no edital que não aborda este cargo. Então, essa questão é uma informação importante que nós precisamos colocar. Na verdade, e aí eu fiquei muito atenta aqui, quando as pessoas começaram a debater sobre a questão do aluno PCD que precisa do professor de apoio. E isso não é discutido em lugar algum. Nós tivemos uma situação aqui, na região metropolitana de Belo Horizonte, município de Ribeirão das Neves, que ocorreu o processo de municipalização. Ribeirão das Neves é um dos municípios com IDH mais baixo do Estado. É um município onde tem maior número de penitenciárias do Estado de Minas Gerais que estão localizadas nesse município. É um município onde tem uma enorme população de jovens e adultos fora da escola. E tem um grande público de alunos portadores, alunos portadores de... Alunos com deficiência, portadores de algum tipo de deficiência. Na oportunidade da municipalização, 500 alunos da Rede Estadual de Minas Gerais ficaram sem atendimento de professores de apoio. 500 alunos. Porque foram municipalizadas acho que mais de 20 ou 22 escolas. E o município não oferta professor de apoio. Não tem. No município são estagiários de curso superior, de qualquer curso superior. Não é curso superior, não é licenciatura, não. E no município a bolsa de estágio desses estagiários é de 300 reais. Então, naquele momento lá, hoje o município está atendendo precariamente dessa forma, 500 alunos ficaram sem atendimento por conta do processo de municipalização naquele município. E é importante também dizer em relação ao lugar que nos cabe aqui nessa audiência. Nós estamos fazendo a representação da nossa categoria, mas não deixamos de discutir as questões relativas à vida dos estudantes que são impactados e são, na nossa opinião, prejudicados pela implantação do projeto, na nossa opinião, e na opinião das comunidades, dos trabalhadores que estão lá no chão da escola, no cotidiano da escola, atuando nas escolas estaduais. Nós tivemos também um grande processo de desemprego de auxiliares de serviço da educação básica e de trabalhadores designados em geral. Mas estou destacando aqui a questão dos auxiliares de serviço por conta da fragilidade e da exploração e da precarização delas, que não têm concurso público há mais de 20 anos. O município de Betim e o município de Ribeirão das Neves, que são aqui na região metropolitana, tiveram um grande contingente, ainda têm, um grande contingente de auxiliares de serviço da educação básica que estão desempregadas, porque municipalizou as escolas estaduais naqueles dois municípios e a prefeitura já tinha um quadro, uma forma diferente de contratação, uma forma diferente de prestação desse serviço. E ainda tem uma questão que ninguém colocou aqui, as cargas horárias são diferentes. Nos municípios, as cargas horárias de auxiliares de serviço em geral são de 40 horas, e a carga horária da rede estadual não é uma carga horária de 40 horas, é uma carga horária de 30 horas. Percebem? E aí, essa questão também está colocada como um gargalo e um problema. E aí, vou fazer uma observação mais pessoal. Sou professora das séries iniciais e sou também alfabetizadora e tenho 28 anos de carreira. Quando ingressei no serviço público, na década de 90, no final da década de 90, ainda estávamos sendo regidos pela 5692-71, entrei no serviço público antes de 96, em 95, 96. E ainda tinha, depois da LDB, da nova LDB, nós ainda tínhamos resquícios da 5692-71. Então, nós tínhamos coabitação. Eu comecei a minha vida como professora no município de Betim, e lá existiam escolas coabitadas. E, com muita luta, com muita discussão, com muita política pública, com muita cobrança, com muita luta dos trabalhadores, nós conseguimos finalizar com a coabitação. E o projeto Mãos Dadas conseguiu a inovação, se é que isso pode ser chamado de inovação, não é inovação, conseguiu regredir lá a década de 70, na época da 5692-71, trazendo processos de coabitação. Só quem trabalhou, e aí é importante pisarmos na escola, só quem trabalhou em escolas coabitadas sabe o que é trabalhar em uma escola coabitada. Porque a teoria, a discussão de quem não pisou lá na escola coabitada é uma coisa. Agora, estar lá, em uma escola coabitada, com chefia diferente, com trabalhadores com a mesma função, com salários diferentes, com jornadas diferentes, com direitos diferentes, as mães, a população que a escola atende fica sem referência, porque ela não sabe a quem ela recorre. Porque ela vai falar com um, não, eu sou da escola estadual, vai falar com outro, sabe? É isso. Escola não pode ser dessa forma. Então, esse foi um dos impactos que o projeto trouxe. E aí eu quero dizer uma questão que é importante. Nós acompanhamos todo o processo de municipalização do município de Matheus Leme, que fica aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. nós estivemos na escola Elia Salomão, nós reunimos com a comunidade, com os pais, numa quadra, com todos os pais presentes. A comunidade não queria, a comunidade não queria o projeto, a comunidade foi para a Câmara, os trabalhadores, os estudantes, os pais, os meninos não queriam o projeto e o projeto, mesmo assim, foi aprovado. E eu vou me deter na questão da rede municipal, porque eu fiquei muito a representante do sindicato municipal aqui que fez uso da palavra de Novo Oriente, falou muito bem. Matheus Leme tem uma rede municipal também, o projeto lá foi aprovado em junho, julho do ano passado, para implantação agora, no ano de 2023, em fevereiro, no início do ano letivo. em março, o salário da rede municipal já estava atrasado. Em abril, o salário da rede municipal atrasou também. Então, teve paralisação, teve greve, teve manifestação lá no município, por quê? O recurso não chegou. O recurso de mão dada não é para pagar salário, eu vou explicar, eu sei que não é, mas a prefeitura teve que fazer mais contratos, absorver os alunos, as escolas ficaram lotadas, tanto que na escola Elias Salomão tem três salas funcionando no polio esportivo da cidade, no polio esportivo da cidade, onde não tem condições do banheiro de ser utilizado, onde não tem água e onde os meninos precisam atravessar a rua para merendar e para beber água. E isso não acontecia antes da municipalização. Essa situação de ter salas de aula fora do prédio da escola só aconteceu depois da municipalização, depois que a municipalização aconteceu. e vou destacar, o município de Mateus Leme, as séries iniciais já eram municipalizadas há muito tempo e já tinham, então, resquícios e problemas da época da municipalização lá de trás, porque os resquícios, os problemas e as consequências chegam para a comunidade escolar, mas quem sofre primeiro e sofre por anos as consequências são os trabalhadores. se nós fizermos uma pesquisa, nós ainda teremos professoras que foram impactadas pela municipalização do Eduardo Azeredo lá atrás e ainda sofrem com esses processos de municipalização, porque tiveram que ficar encostadas em adjunção nos municípios, encostadas na sala, ou na biblioteca, ou na secretaria, ou em outro lugar que a escola estivesse precisando ou não precisando. Então, a nossa tarefa aqui, já estou concluindo, deputada, já estou concluindo, a nossa tarefa aqui é mostrar, não é fazer um combate simples e puro, ser contra por princípio, mas nós alertávamos dos problemas quando o projeto começou a ser implantado e, por isso, a resistência das comunidades, porque há um desrespeito da história da escola, da história do território, da história dos trabalhadores naquelas regiões e, dentre outros problemas. Então, eram essas as nossas contribuições. Quero dizer que vocês fiquem firmes na luta. Já teve rejeição de projeto Mãos Dadas nas câmaras municipais próximas lá, na região. Então, nós comemoramos ontem a rejeição do projeto Mãos Dadas tanto em... Isso fugiu completamente o nome da cidade. Que horror. Itacarambi. Isso mesmo, deputada. Obrigada. Itacarambi e Varzelândia, que ontem a Câmara Municipal de Varzelândia, com uma grandiosa mobilização da comunidade escolar, rejeitou o projeto. Então, nós vamos seguir fazendo esse debate que é em defesa do nosso emprego, do emprego das pessoas e em defesa da escola estadual. Porque a escola estadual precisa ser defendida, o direito dos alunos de estudar em escolas estaduais também precisa ser defendido. Obrigada. Denise, muito obrigada. Nós vamos, então, fiz os pedidos das informações, tão logo elas chegam e nós vamos repassar. Eu tenho sempre o compromisso de encaminhar informações das câmaras municipais, dos diálogos que nós fazemos. Eu quero agradecer muito a categoria que viajou durante... Foram quantas horas de estrada, gente? Doze? Oito horas. Oito horas pela madrugada, porque foi de madrugada. E agora vão pegar mais uma jornada. mas foi muito importante. Primeiro, do direito de fala. Direito de fala. A categoria tem que ter o direito de fala, o direito de trazer a sua vida e, através da realidade, contribuirmos no processo legislativo. Então, a Comissão de Educação ficou muito melhor depois da vinda de vocês aqui. Muito obrigada. Está bem? Nós teremos, então, ainda a discussão do balanço geral do projeto Mãos Dadas. E vamos aí com várias discussões. Na próxima semana, iniciam aqui as atividades do Assembleia Fiscaliza. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todas as pessoas convidadas que participaram durante quase cinco horas de discussões, quase cinco horas de atividades. obrigada pela presença de vocês aqui conosco também. Convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Ah, não encerro os trabalhos, não. Espera aí. Encerrou? Não, então está encerrado. É porque eu ia dar a notícia do projeto Lei 822, mas eu dou no início da próxima semana. Obrigada.